Boa tarde, pessoal, estamos de volta junto com vocês nessa trincheira do planejamento e orçamento. Bem, a aula passada vocês discutiram de forma bastante rica a lei de diretrizes orçamentárias. Hoje vamos dar sequência à nossa oitava aula. Mas antes que comecemos, que a aula hoje promete muita gente conversando com vocês e pessoas importantes, mas antes disso, vamos lembrar os pontos discutidos na aula passada. E para isso, chamamos aqui a nossa grande especialista que participou na aula com vocês, a Clare. A Clare vai lembrar isso para a gente, não é Clare? Você poderia lembrar esses aspectos da aula passada? E na aula passada, nós trabalhamos com a LDO. Basicamente sobre isso, sobre as funções gerais da LDO, sobre a LDO e a lei de responsabilidade fiscal, sobre os anexos de metas e riscos fiscais e também a LDO no sistema Aldesp. Nós também fizemos duas atividades, uma foi com ações governamentais, quatro ações, foi muito interessante. E a outra nós voltamos para aquele município de Formoso. Como nós já havíamos trabalhado o PPA de Formoso, na última aula nós trabalhamos a LDO de Formoso. E foi muito interessante. Então foi isso, Aquilas. Novamente, é um prazer tê-lo de volta com você. Perfeito, Clare. É sempre bom nós aqui no estúdio estarmos sempre com vários especialistas, porque o curso realmente tem sido cada vez mais cuidado, trabalhado para que você, contador e gestor, possam usufruir desse espaço rico de ideias. Bem, cheira de introdução, o que nós precisamos é trabalhar na aula de hoje. Essa aula, que é a oitava aula, se intitula LOA e sua estrutura. E para isso, nós vamos discutir da seguinte forma. Quer ver? Acompanhe comigo o que vamos ver hoje. Bem, olharemos a própria discussão da lei orçamentária anual e todo o planejamento que já estamos discutindo desde a primeira aula com o PPA. Na sequência, dentro dessa perspectiva, abordaremos de forma mais prática a própria estrutura da lei orçamentária anual e relacionando-a sempre compatibilizada com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Chegamos naquele momento que os elos de ligação entre esses três instrumentos são fundamentais. Se não, não teria sentido toda a discussão que faremos no município para fazermos, temos que trazer essa ligação desses três instrumentos. Então, a discussão hoje versará sobre essa problemática, a LOA e a compatibilidade com o PPA e a LDO. Para isso, então, nós ainda mencionaremos um conteúdo mais específico e abrangência da LOA e discutiremos também a própria LOA no sistema UDESP. E essa discussão faremos com a participação, inclusive, do próprio Tribunal de Contas hoje, de forma bem especial no nosso dia de hoje, na nossa aula. Bem, pessoal, para começar, então, eu queria chamar a atenção por que discutir orçamento, lei orçamentária anual. Ou vocês estão cansados de saber, trabalham na prática, na construção dos orçamentos, os contadores, os gestores sempre também são chamados, geralmente isso acontece no município, naquela correria lá em junho, julho, justamente que é colocado a vocês o seguinte, olha, tem que, inclusive, fornecer as informações para os contadores montarem a própria lei de orçamento. Bem, a nossa aula de hoje, a reflexão, tentar ir para um caminho diferenciado desse. Porque nós não queremos que o gestor só participe ao final, no afogadilho, e que o próprio contador monte aquela lei de orçamento que montava há muito tempo. Nós precisamos trabalhar com a ideia de que o orçamento, ele é um espelho do planejamento, ele é um espelho do processo que já vimos discutindo e construindo à luz do PPA e da própria lei de diretrizes orçamentárias. Para isso, nós queremos de novo voltar naquela reflexão que fazíamos desde a primeira aula. discutir a LOA é discutí-la à luz do conceito de gestão orçamentária e financeira integrada. Ah, para isso, vamos voltar de novo à nossa famosa rosa dos ventos. Veja só. Eu queria discutir a própria noção da LOA, do orçamento, à luz da gestão. E essa figura vocês já conhecem. Lembrem que quando discutimos gestão, vale dizer, a responsabilidade coordenada das funções de planejar, e planejamento, nessa nossa esfera está aqui o PPA, a LDO, os planos setoriais de cada secretaria, todos eles fazem parte dessa própria discussão do que queremos fazer. O plano, a gestão, a responsabilidade coordenada das funções de planejar, de orçar. E quando falamos em orçar, é olhar para a esfera, ou seja, essa participação da LOA, da lei orçamentária anual. Como vocês estão vendo, compatível com o planejamento. Portanto, compatível ao PPA e à LDO. Veja que nosso slide sempre carrega as ideias das cores. O PPA, o vermelho, a LDO, o amarelo, e a LOA, o verde. Não vamos nos esquecer. PPA, eu não dou um passo no planejamento, na alocação dos recursos para executar a política pública, sem que o PPA esteja elaborado. Por isso, ele é o sinal vermelho, lembra? O amarelo, a atenção, a orientação. Aquilo que na aula passada, inclusive, foi dito, o PPA serve para um planejamento praticamente estratégico. A LDO, um planejamento tático, orientando que nós vamos, efetivamente, realizar à luz de um grande plano, PPA. E a lei orçamentária anual, um planejamento operacional. Aqui, sim, nós vamos alocar os recursos compatíveis com esses planos, fazendo jus a um processo de execução e, portanto, nova função da gestão, outra função, a execução orçamentária. E essa execução de alocação de recursos, executando cada recurso, a própria receita e despesa, deve ser feita à luz que está escrito aqui na esfera, cumprimento das metas e ações estipuladas no PPA e na LDO. Lembra? Com base nisso, outra função da gestão, o acompanhamento. Esse acompanhamento faz parte, olha lá, a intersecção das esferas. Faz parte do processo do planejamento, do orçamento, da execução. Ele faz parte da gestão. Aqui nós já tivemos uma aula tratando do controle interno e do controle externo. A grande responsabilidade desses controles. Mas eles não podem vir a posteriores, só depois. Eles fazem parte do próprio processo de montagem do plano, do próprio orçamento. Eles estão no dia a dia, eles acompanham. Seguimos da próxima. Controle público. E nós valorizamos isso à luz da sociedade, mais sociedade dentro do município, optando e direcionando e decidindo onde é que o recurso deve ser aplicado, mediante essa esfera, a nossa famosa rosa dos ventos. Mediante o PPA, LDO e a própria LOA. E a sequência, essas funções estão integradas. A avaliação. A avaliação, nada como eu disse em aula passada, ela não pode ser um ato como exposte, ou seja, depois. Depois. Não. A avaliação faz parte da engrenagem, ela é durante. Na realidade, ela é antes. Ela faz parte, inclusive, quando você concebe o programa no PPA. Bem, por que de novo eu voltei a essa figura? Eu voltei a essa figura para lembrarmos que discutir a LOA, a LOA orçamentária anual, ela tem que ser discutida, pensada e refletida dentro desse conceito de gestão. E, portanto, agora vamos dedicar especial atenção à discussão da LOA. Para isso, é que nós, num próximo slide, eu passo aqui, neste slide, dissemos claramente, a lei orçamentária anual é o instrumento de planejamento que estima as receitas e fixas despesas para o exercício financeiro. Veja, isso está dito na própria legislação, na lei 4.320, nos instrumentos já orçamentários que são compatibilizados na própria Constituição, no artigo 165, que diz, inclusive, define a própria responsabilidade da lei orçamentária anual. Veja essa ideia de são estimadas receitas e fixadas as despesas. Mas lembre que a lei de responsabilidade fiscal trabalha isso numa perspectiva de que receitas e despesas têm que ser pensadas à luz do equilíbrio. Essa é a ideia que no orçamento nós devemos levar daqui para frente. Vale dizer, não é possível pensar que as receitas são somente previstas, bom, se tiver menor arrecadação ou maior, tudo bem, porque elas são previstas. E as despesas não, são fixadas. Elas não podem ser superior àquilo que foi fixado na lei, na lei orçamentária anual. A bem da verdade, nós precisamos levar a ferro e fogo o princípio da LRF, a ideia do equilíbrio. Bem, mas também quando foi pensado o orçamento, ele foi pensado por meio de diversos princípios. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Vamos chamar, inclusive, aqui a nossa convidada para falar um pouco do próprio, da abrangência do orçamento e dos seus princípios. Mas eu ainda queria projetar, como discussão inicial, uma transparência que ajuda também a dar a abrangência da responsabilidade da LOA. Nesse sentido, a LOA, ela viabiliza os objetivos dos programas por meio do planejamento na alocação de recursos. Bem, pessoal, veja que, se eu não me engano, até na última aula, foram colocadas questões específicas por que o PPA deve compor recursos e na própria LDO. Não é somente no orçamento que os recursos devem ser estipulados? Mas vocês lembrem que na última aula foi dito, inclusive, pelo próprio Marcos e pela Clare, que o Estado de São Paulo, inclusive, por meio do próprio Tribunal de Contas, já vem orientando há muito mais tempo de que no PPA, sim, devem estar dispostos os valores, as fontes de recursos e na própria LDO. A questão é que, no orçamento, na LOA, é que isso fica demonstrado por meio, inclusive, de maior demonstração dos recursos aplicados por diversas formas de montar a classificação dessa despesa. É, o orçamento, nós vamos ver numa aula seguinte, não nessa, hein, pessoal? Nessa aula, nós vamos trabalhar muito mais a discussão da estrutura, o sentido da estrutura de uma LOA à luz do planejamento. Mas, na próxima semana, nós vamos trabalhar entrando na discussão do orçamento e comentando as despesas, a sua classificação, institucional, programática, enfim, tudo aquilo que eu vou deixar para falar na aula que vem. Mas, essa aula aqui é para dizer que a LOA, ela contempla o programa decidido no PPA, na LDO, e ela, a rigor, aloca os recursos, fazendo jus a que o gestor possa dizer que aquilo que ele planejou será executado, os recursos serão alocados, mediante o seu acompanhamento de uma peça-chave do famoso, ou da famosa, LOA. Aliás, a ideia aqui é o seguinte, LOA compatível a PPA e LDO. Ah, para isso, eu vou pedir aqui que rodem o VT, o VT aqui, do Edley, mostrando que essa compatibilidade está na legislação. Vamos dar uma olhada? É de lei. A lei de responsabilidade fiscal determina que o projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. É, pessoal, veja a ideia da compatibilidade. Palavrinha fundamental. E daqui para frente, nós vamos a todo momento se referir a ela. Uma vez do que o orçamento tem que garantir essa relação, esse elo de ligação entre o PPA e a LDO. Bem, para que isso fique mais quente hoje, para que a gente discuta isso de forma bastante profunda, nós já vamos convidar vocês desde o início para um bate-bola com a nossa convidada de hoje. Vamos lá para o bate-bola agora e já. Roda esse VT. Bem, está conosco hoje aqui no estúdio e nós vamos fazer um bate-bola por um bom tempo neste programa de hoje a doutora Silvana de Rose, coordenadora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que veio, inclusive, a nos iluminar com a discussão sobre a importância do orçamento. Tudo bem, Silvana? Boa tarde para você, também quero aproveitar e cumprimentar todos que nos assistem. É um grande prazer e uma grande honra estar com todos. Hoje nós vamos abordar algumas questões da lei orçamentária anual em compatibilização com as peças de planejamento que vocês vêm vindo vendo nas aulas, mas eu quero, antes de tudo, dar os créditos, porque se eu trago alguma matéria, algum conceito hoje, fazem parte dos três manuais que estão à disposição de todos na página do Aldesp dentro do nosso site do Tribunal de Contas. Gostaria de registrar que todos podem, ao acessar a Aldesp dentro do TCS, PGOV e BR, consultar em peças de planejamento e por que eu digo isso, consultar em peças de planejamento? Porque os três manuais básicos que dão subsídio para essa nossa fala de hoje, que é a elaboração de um PPA, a elaboração da LDO e agora, hoje, que falamos de forma macro, não é, aqueles da lei orçamentária anual, compõem esses três manuais e eles foram elaborados em 2005 por um grande grupo de técnicos, mas revisados em 2009, então estamos com as versões fresquinhas, atualizadas por todas as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que hoje dão toda a classificação e toda a estrutura funcional para que a gente possa conhecer, não só funções, subfunções, como elaborar detalhadamente essas peças de planejamento. E aqui, Aquelas, eu queria começar começar com uma frase, você já me trouxe toda a ajuda, com a Rosa dos Ventos, que ela vem orientando os ventos que sopram nessas aulas que temos, mas, para nós, é exatamente a essência dessa mensagem, a gestão fiscal responsável, mas, principalmente, planejada, e para nós, com a criação e implantação do sistema Aldesp, de forma também uniformizada. E por que eu trago essa questão da uniformização dessas peças? Porque eu vejo, a gente vem assistindo, acompanhando o desenvolvimento das aulas, pode parecer uma coisa cansativa, tem muito material para ser elaborado, não é mesmo? Preparar toda uma lei que trata do planejamento por quatro anos, as diretrizes para cada ano, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, ufa, parece um trabalho grande. Mas, o que nós queremos difundir e sacramentar com este programa que está sendo desenvolvido aqui por toda essa parceria, é que preparando um bom planejamento plurianual com toda a estrutura que desde a Constituição, a 4.320 e a lei de responsabilidade fiscal deram os fundamentos, o trabalho vai ser minimizado com certeza nesta uniformização. O nosso grande sonho é que o administrador, junto com todos os gestores de todas as secretarias e o contador possam, no primeiro semestre, se já tem uma peça de planejamento bem estruturada, desde todas as fontes de financiamento, programas, projetos e atividades, possa, ao detalhar a lei orçamentária até a sua classificação, até o elemento econômico da despesa, ele vai apenas fazer um extrato, vamos dizer, agora, de modo simplificado, dividir esse plano plurianual em uma quarta parte que será executada no exercício seguinte. Para isso, pessoal, a gente sabe que temos até agosto para apresentar uma lei orçamentária ao Poder Legislativo. Então, com base neste PPA, com todos os resultados apurados no exercício anterior e encerrado, é que nós vamos usar os princípios que nós vamos dizer agora. Silvana, eu acho que é importante aqui, você entrou com muita energia, ótimo, que é isso que é importante, a gente levar ao pessoal, dizendo que agora chegamos no momento da discussão da lei orçamentária, mas, Silvana, sabemos que esse prazo, inclusive, a lei orçamentária LOA já foi encaminhada ao Legislativo. Então, aqui nós vamos precisar na nossa discussão, de uma certa forma, até trabalhar com aquela velha antiga pergunta, dizer, como é que nós vamos operar com um negócio que já, uma lei que já está na Câmara para ser avalizada. Mas, antes disso, eu queria te perguntar o seguinte, até para começarmos, porque aqui o nosso público são gestores e contadores. Então, para que a gente comece bem essa discussão da LOA, eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa ideia de como é que se compõe o orçamento do município. Quer dizer, nós sabemos que há vários orçamentos, como é que é isso, há vários orçamentos? O orçamento fiscal, o orçamento da seguridade, o orçamento das empresas, você poderia explicar um pouquinho isso para a gente? Vamos lá, né? Pois bem, primeiro, alguns princípios precisam ser atendidos na elaboração dessa proposta de lei orçamentária. O primeiro deles seria o princípio da unidade orçamentária. Não é possível pensarmos que teremos vários orçamentos e que depois teremos que fazer uma somatória para chegar à quantidade de valores, sejam elas receitas previstas ou despesas fixadas. Então, esse princípio da unidade orçamentária nos traz isso, contemplar numa mesma proposta, unificar numa mesma proposta todos os valores, todas as receitas e despesas de todas as unidades, ou seja, de toda a estrutura de órgãos que pertencem àquela administração, àquele município que é o nosso foco aqui. Bom, então, primeiro, você está dizendo que um dos grandes princípios é a ideia da unidade. O orçamento tem um dos princípios da unidade, ou seja, todos os órgãos respondem a um orçamento único, é isso? Exatamente. Então, eles devem ser lógico que dentro da programação, até que se chegue a esta proposta, eles serão fragmentados de acordo com as funções de governo. Para isso que se conta com a parceria do gestor, para que ele possa participar, dizer das necessidades e elaborar cada um a sua parte no orçamento. Mas, para se transformar na proposta que será apresentada ao legislativo, ele precisa ser único, contemplando realmente todas essas funções governamentais. E que outros princípios? Porque quando nós olhamos o orçamento, na realidade, temos que entendê-lo como ele é constituído de vários princípios. Você falou da unidade, que outros princípios poderíamos estar trazendo aqui para o pessoal? É muito importante a gente destacar na sequência o princípio da universalidade. Vejam só que nós temos um direito público positivo, todas as despesas devem estar autorizadas neste orçamento, lógico, temos aí até a imposição, a minha fala tem sempre um viés de auditor, não é, Aquelas? Então, você sabe que está sempre falando daquilo que não pode pecar, daquilo que não pode ter erro. Mas nós temos parceria com os auditores, até porque se queremos trabalhar no sentido que a avaliação faça parte da gestão, a auditoria é essencial. Parceria com o tribunal, é isso que estamos fazendo. Maravilha. Desculpa, é só para reforçar a cuidada. Para reforçar o assunto. Então, falávamos da universalidade, ou seja, todas as receitas e todas as despesas devem estar contempladas nessa proposta que se transformará, que se converterá na lei orçamentária anual. Além disso, a gente precisa falar também do princípio da anualidade. Então, como nós tínhamos, vamos voltar dentro da Rosa dos Ventos, será sempre nosso subsídio aqui, temos lá um sinal vermelho porque o projeto, o plano plurianual é amplo, a LDO já está nos dando o sinal de atenção e agora já estamos no operacional. Esse operacional, o que será? a execução dessa lei de orçamento durante o ano. Então, o princípio da anualidade é esse já desde a 4.320 que dizia que toda essa fixação de despesas e previsão das receitas deve ter a validade coincidente com o ano civil. E ainda precisaria destacar um outro princípio, aquelas, que é o da exclusividade. Nenhuma despesa estranha, nada que não pertence ao gasto público ou à função pública de governo pode integrar esse orçamento. O orçamento deve realmente, essa palavra compatibilização, colegas, nós vamos reforçar muito durante esta tarde, porque a ideia já estava desde as prioridades estabelecidas para este governante que administra o município. E essas mesmas questões devem integrar a LOA. Por isso, nada daquilo que não esteja previsto ou planejado pode virar uma ação, uma atividade, pode ser operacionalizado e por isso o estabelecimento desse princípio da exclusividade. Mas... E temos mais. Exato, exato. E você me perguntava ainda da composição deste orçamento. Do orçamento. Então, vê se eu consigo formar uma ideia, afinal de contas, o professor aqui é você. Mas... Hoje dividimos. Vamos tentar. Vamos tentar. Vejam só. O orçamento, para que ele não se torne também uma peça incompreensível e junte todas essas funções de governo, o que a nossa legislação, como disse, desde a 4.320 e agora muito reforçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, faz algumas distinções para facilitar. Ou seja, a gente vai ter basicamente três divisões neste orçamento. O primeiro deles é o orçamento fiscal. O orçamento fiscal vai contemplar todas as atividades, todas as ações dos dois poderes, por exemplo, da Prefeitura e da Câmara, enfim, de todas as divisões deste município, todas as funções que devem atuar, à exceção da Previdência Social, da Saúde e da Educação. Então, contemplaremos ali todas as outras funções governamentais no orçamento fiscal. Num segundo momento, com a grande importância que tem o capítulo da Seguridade Social em nossa Constituição e todo o dever do Estado ao atendimento dessas necessidades, então nós temos o orçamento da Seguridade Social. Foi englobado, ele está englobado num único orçamento. Ali, então, serão tratadas as questões de saúde, de educação, assistência social e da Previdência Social também. E, Silvana, há uma dúvida aqui, porque lá no artigo 195 da Constituição diz que compreende a Seguridade Social, um conceito novo, portanto, o orçamento à parte, as áreas da Previdência, da Assistência e da Saúde. Você mencionou há pouco a educação. Explique isso para eles, inclusive, como é que entra. A educação não faria parte do orçamento fiscal? Perfeito. E você está me corrigindo em tempo. Porque, de fato, contempla a saúde, a assistência e a Previdência Social. Ela está em outro capítulo e faria parte, sim, das atividades, muito obrigada, do orçamento fiscal do município. Não, porque eu entendi claramente que você fez questão de mencionar para eles de que a área social ganhou um peso fundamental e como a educação é uma área de execução do município, então, você até falando, colocou, mas só deixar claro, quer dizer, a própria Silvana deu orientação no sentido de que esse orçamento da Seguridade Social no município, ele é montado à parte e o orçamento fiscal não contempla saúde, assistência e Previdência. Mas aí, Silvana, talvez era bom você, inclusive, reforçar e deixar claro a eles. Esse montar à parte significa que é um orçamento à parte? Está dissociado? Não, obrigada, inclusive, pelo gancho. Exatamente, não temos nenhuma fragmentação. Temos sempre que atender ao mesmo tempo a este princípio da universalidade e da unidade orçamentária. Então, vamos retomar. O orçamento fiscal, ele terá como exceção para uma próxima parte dentro do mesmo orçamento, as questões da Seguridade Social, que estão reunidas a partir do artigo 195, como você lembrou, que são a saúde, a assistência social e a Previdência. no orçamento fiscal ficarão todas as demais funções de governo. E ainda, Aquilas, teremos uma terceira parte, que é o orçamento de investimentos. Lógico, muitas vezes não se aplica a todos os municípios, mas aqueles que possuam na sua administração indireta órgãos, entidades que ele detenha a maioria dos votos, capitais com direito a votos, fundações também. Então, em todos esses órgãos, quando o poder faz investimentos nessas estatais, vamos simplificar desta forma, ele deve, então, prever no mesmo orçamento, mas dar um tratamento especial, um capítulo à parte para os investimentos e é isso que chamamos de orçamento de investimentos, que seria a terceira parte que compõe este único orçamento, nossa única proposta de lei orçamentária anual. Bom, Silvana, eu gostei muito dessa tua explicação devagar, para que todos os gestores possam entender que nós falamos de um orçamento e, portanto, de uma lei orçamentária em que pese que ela vai sendo montada com esses conjuntos de orçamentos que a Silvana aqui nos brilhou. Compatibilidade aos instrumentos orçamentários que já discutimos, o PPA e a LDO. Então, nesse sentido, Silvana, nós temos aqui uma palavra-chave fundamental, de novo, a ideia da compatibilidade. vamos ver esse VT da palavra-chave? Compatibilidade é a capacidade de coexistir sem conflito nem oposição. É a condição que as peças orçamentárias têm quando estão de acordo umas com as outras. veja, é a relação de uma peça com a outra. E é nesse sentido que nós queremos hoje insistir na nossa aula, é discutir essa relação. E, para isso, há todo um procedimento, uma discussão bastante aprofundada que você, gestor, contador, deve fazer no seu município. Então, eu vou passo a passo com vocês agora trabalhando isso. veja aqui, neste nosso PowerPoint, tem clara a ideia integrada entre o PPA, a LDO e a LOA. E, portanto, a LOA na sua perspectiva de um instrumento que garanta a execução orçamentária. vamos fixar aqui a ideia nesta figura. Parece importante identificar que essa relação precisa ser garantida não só por uma questão de legislação, mas, principalmente, por uma questão de demonstração que o planejamento precisa ser acompanhado nas diversas fases. Veja na figura no plano mais geral, no sinal vermelho, nas orientações discutidas e adaptadas a cada ano por meio da LDO e na própria lei orçamental, fazendo com que a execução, a aplicação do recurso da despesa ou até aquela receita que foi arrecadada, ela deve fazer jus à discussão daquilo que foi planejado. Planejado quando? No próprio PPA. Então, nesse sentido, no PPA e na LOA foi, taticamente, foi decidido. Então, nesse sentido, nós deveremos aqui montar um orçamento que tenha uma estrutura que converse com esse processo. E é disso que nós vamos insistir. Veja o nosso famoso exemplo que começamos desde a primeira aula falando do PPA. Eu aqui tenho este quadro que discutimos num exemplo lá no PPA. Veja só. Aqui está dito claramente que aquele nosso programa, o famoso programa Saúde Integral ao seu alcance, ele tinha uma ação específica que aqui chama-se Implementação do Programa de Saúde da Família, com o seu objetivo, com a sua justificativa e com as suas metas físicas e financeiras. Pois bem, atenção, essa ação que está aqui nessa tela que você está olhando, Implementação do Programa de Saúde da Família, ela deve ser agora compatibilizada na peça do orçamento. Veja nesse próximo slide. O que estamos querendo dizer de forma prática é que o Aloa ela deve no fundo transformar aquilo que estava em ação no PPA em projeto ou atividade. Então veja que é entender que as ações dos programas eles serão transformados, viabilizados, materializados como projeto ou atividade. Gestor, essa é a linguagem técnica do orçamento. Na realidade nós já definimos o que são projetos e o que são atividades. Lembram vocês? O projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. Portanto, a construção de uma escola é um projeto. E a atividade é aquilo da manutenção que leva sobretudo a rotina, a administração da própria execução dos serviços da prefeitura. Portanto, essas ações que estavam no PPA ou elas se transformam em projeto ou em atividade. Você pode estar com uma pulga atrás da orelha, contador, pensando, mas tudo que nós temos de ação no PPA serão transformados em projetos ou atividades no orçamento? Esse orçamento vai ficar enorme. Bem, calma lá. Por hora, nós estamos discutindo a compatibilidade. É claro que a discussão aqui, de novo, remete à ideia da prioridade. Nem todas as ações serão espelhadas e transformadas no orçamento. Por isso, a discussão da prioridade e talvez alguma ação será transformada numa atividade mais geral. Mas nós precisamos fazer valer que as peças de orçamento, portanto, as loas, elas garantirão que essas ações, essa compatibilidade serão estipuladas no orçamento, principalmente aquelas que foram adotadas pelo prefeito, pela prefeitura como prioridade. calma, nós vamos discutir mais isso até dando sequência ao nosso bate-bola com a Silvana DeRose e abrindo para vocês. Mas eu vou continuar nesta montagem. Então vejam vocês o seguinte, na realidade, aquela minha peça do PPA, agora eu estou trazendo aqui um exemplo da LOA, é um exemplo pessoal. Vamos olhar na tela. Neste exemplo, aquilo que estava enquanto ação do nosso programa virará como atividade. a que atividade se intitula implementação do programa de saúde da família. Não era a ação no PPA, passa a ser no orçamento transformada enquanto uma atividade, porque implementação significa o desenvolvimento, não só a criação do PSF, saúde da família, bem como a sua manutenção, os profissionais que lá atuam, estudar a continuidade. Esta é a prioridade, então ficará no nosso orçamento. Então aqui está a ideia do compatível. Veja, o orçamento então ele detalha, vamos olhar a tela, que ele detalha especificamente como é que este recurso de implementação à saúde da família será alocado por meio de pessoal, encargos, materiais de consumo, serviços de terceiros, equipamentos. Veja, e quais as fontes de recursos que o sustentarão. Isso no orçamento, é agora, na LOA, que serão mostrados. Bem, aqui nós temos as diversas fontes que o sistema Aldesp, inclusive, trabalha, Tesouro, Fonte 1, Transferências e Convênios Estaduais, Recursos Próprios, Fundos Especiais de Despesa, Recursos Póprios da Administração Direta, Transferências de Convênios Federais, e as Operações de Crédito ou outras fontes. Enfim, eu não vou explicar agora aqui toda a classificação e as fontes, mas o que é fundamental entender que é na LOA que os recursos vão sendo abertos e detalhados por diversas formas de classificação. Essa discussão faremos de forma bastante aprofundada na próxima aula. O que eu quero aqui é insistir nessa compatibilidade dos instrumentos. Vamos lá, pessoal. Quando nós organizamos o nosso orçamento, se a implementação à saúde da família é, sobretudo, uma ação dentro da própria área da saúde, o orçamento é montado por essa classificação funcional. A função, maior nível de agregação da despesa e, portanto, da despesa do setor público da administração municipal. O maior nível no nosso caso é a saúde. Mas ela abre, e ela, inclusive, diz, mas em que área da saúde? Para isso, a lei 4.320. Mas, especificamente, anotem aí aquilo que vocês já sabem. A portaria 42 do Ministério de Planejamento e Orçamento de Gestão de 1999 organiza funções e subfunções. A subfunção, vamos olhar? Ela representa uma participação da função visando agregar determinado subconjunto. da despesa do setor público. No nosso caso, vejam vocês o slide, no nosso caso, a repartição da saúde, que é a função 10, veja o que vocês estão vendo aqui, no nosso programa Implementação à Saúde da Família, a subfunção é a subfunção atenção básica, veja, atenção básica, portanto, é a subfunção 301. vale dizer então que o orçamento é montado na função 10 Saúde e na subfunção atenção básica e na sequência nós vamos olhar então a nossa atividade. Bem, eu tenho mais slides aqui, mas ao invés de eu já chamar a atenção desses slides para algumas ideias de como montar o orçamento, eu vou com mais calma com vocês. ao invés de eu já trabalhar esses instrumentos, eu vou deixar daqui a pouco, quando eu inclusive continuar o diálogo com a Silvana de Rose, eu vou mostrar um pouco como é que seria essa discussão da montagem de uma peça do orçamento no seu sentido mais macro, como dizia a Silvana. Mais macro porque o que nos interessa é agora o gestor vai ter que sentar com o contador e dizer o nosso plano discutir é tais e tais ações prioritárias do PPA e dos seus programas. Como é essas ações e esses programas devem ser colocados na própria lei orçamentária. Bom, para a gente levar essa discussão eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas não agora. Agora nós vamos ver se o que nós estamos falando está sendo uma discussão muito entre eu e vocês técnicos ou a rigor essa discussão não tem eco na sociedade. Será que tem? Será que a população sabe o que é LOA e que LOA que é a lei orçamentária anual tem que ser compatível ao planejamento que ela participou? Ah, vamos ver esse VT e o povo fala a nossa equipe esteve lá na ponta entrevistando algumas pessoas e perguntando sobre isso. Vamos ver! Vocês que tratam de orçamento estão acostumados a utilizar várias siglas como LOA por exemplo a lei orçamentária anual. Mas será que a população sabe o que significa LOA? Vamos ouvir? Meu Deus, LOA? Não faço ideia. Nem conheço essa palavra. O que significa? Xampu, remédio, sei lá eu. Alguma coisa de, sei lá, de tempo, de mar, sei lá, nem imagina. LOA, Lua, Lua, não sei. Já ouvi falar, mas eu não sei o significado correto. Você sabia que existe um documento onde o município descreve todo o dinheiro que vai entrar no ano e tudo o que pretende gastar? Não. É a mínima ideia. Não sabia. Confesso que não sabia. Agora que você sabe, você vai procurar alguma coisa? Ah, eu vou procurar sim, sabia, porque afinal, eu como cidadão, eu tenho o direito de saber como que a prefeitura está usando o meu dinheiro. Existe, mas é muito difícil para estar no alcance das pessoas. Você nunca viu esse documento, então? Sinceramente, não. Eu não vi esse documento. Se eu ver, eu acredito, mas se eu não ver, eu só quero. Eu preciso ver para crer. Bem, pessoal, veja que a população claramente quer entender o que é LOA, participar. Silvana, eu estou aqui pensando o seguinte, como é que a população pode querer participar algo que ela não acompanha? Até porque também, às vezes, Silvana, a LOA, ela não está clara, ele vai pegar o que ele chamou aí de documento, ou seja, que é uma lei, ele vai pegar esse documento, essa lei, e ele não entende nada. Até porque aquilo que foi discutido foi prioritário, o prefeito, inclusive, anunciou, de repente, os termos são outros, ele não acompanha nada. Como é que você vê isso? Um orçamento que... E a ideia de compatibilidade? Perfeito. É por isso que a gente vem incentivando, pelos vários encontros que o tribunal realiza, cerca de 40 em todos os municípios do Estado a cada ano, a gente vem incentivando a transparência e cobrando, claro, efetivamente, pelos princípios que a lei de responsabilidade fiscal estabelece, cobrando que essas peças estejam nas páginas de todas as prefeituras, estejam divulgadas. E é por isso que a gente aproveita, então, para incentivar, através de vocês, técnicos, que mostrem em casa, dentro do possível, vamos fazer também uso da internet em casa, no final de semana, vamos mostrar aos nossos filhos, que vão difundir na escola, mostrem a página, olha a minha prefeitura, coloca tudo, é muito transparente, a administração, está tudo divulgado, e isso vai fazendo o boca a boca, vai levando de um a um, e isso vai indo para, inclusive, incentivar cada vez mais, Águilas, a participação das pessoas, quando há o chamamento para as audiências públicas. Porque, na verdade, se a gente fizer do cidadão nosso aliado, ele que está na ponta e que sabe as necessidades, vai diminuir muito o trabalho de levantamentos estatísticos, se se der ouvido cada vez mais ao povo de forma organizada por meio das audiências. Ô Silvana, então, eu diria o seguinte, como é que o povo, então, pode acompanhar, de novo, insisto nisso, né, se a peça orçamentária não responde, ela está lá, elaborada de forma bem geral, por alguns contadores, ou mesmo pela prefeitura, assim, e itens, inclusive, que não dizem claramente a que vieram, não responde aos programas definidos. Isso é complicado, né, quer dizer, leis orçamentárias que não podem ser lidas por não especialistas. Como é que acompanham? Com certeza, de fato, e aliás, eu vou usar essa sua pergunta transformando aqui nos próprios exemplos que vêm sendo utilizados na aula com o município de Formoso. É bem a hora de elaborar as peças de planejamento, ter a consideração de que o nosso maior cliente é o cidadão. Então, os programas, os projetos, eles devem, inclusive, ter os nomes facilitados, nomes que pode toda a população, inclusive, entender que é um projeto de melhoria de saúde, que é um projeto de melhoria de assistência a idosos, enfim, com nomes de fácil compreensão. Porque assim, eles vão poder ver os valores que estão alocados para aquelas atividades específicas das quais, às vezes, um cidadão que está manuseando a peça, puxa, desse programa eu participo. É aquele que é desenvolvido no clube do meu bairro ou então na creche perto da minha casa. Isso facilitaria muito para que todos pudessem, inclusive, apoiar a continuidade da própria administração. Você não acha? Eu concordo com você plenamente, Silvana. É por isso, Silvana, se eu me permiti, vou mostrar uns quatro slides até para ajudá-los a refletir sobre a lógica de que agora gestores, o mesmo tempo do passado, o orçamento já tem sido entregue, mas é necessário que os gestores participem da própria estrutura, discutindo aquilo que estava nos planos e que os contadores façam, porque conhecem a tecnilidade, ou seja, a técnica de montar um orçamento, como é que então compatibiliza isso. Veja o seguinte, sabe por que, Silvana? Daqui a pouco eles vão estar trabalhando em grupo? Então, sobretudo naquilo que você falou do município de Formoso, e é importante entender como é que isso casa nessa discussão, ou seja, a partir do meu PPA. Veja esse meu exemplo aqui nesse slide. Eu tenho aqui um PowerPoint que mostra aqui alguns programas municipais definidos naquela Secretaria Específica de Saúde. Aqui um exemplo, veja lá, um programa que está no PPA, o programa Porta para a Vida, que era a discussão da atenção básica. Outro programa que está no PPA, Melhor Remédio, outro programa Retaguarda do SUS, que garante as ações de média e alta cumplicidade. Outro programa Sempre Aletra, Vigilâncias em Saúde. E outro programa Gestão SUS mais eficiente, é um programa administrativo que compreende todas as ações administrativas da área da saúde. Veja, esses programas estão no PPA. Como é que a partir deles, e porque eles têm ações que estão lá no PPA, como é que nós montamos a lei do orçamento para fazer justo que esses programas possam ser acompanhados e as suas ações. veja, neste próximo slide, o que nós temos aqui é o seguinte, é uma estrutura bastante simples para que o gestor acompanhe. Veja vocês que aqui nós temos saúde, atenção básica e o porta para a vida. O porta para a vida é um programa orçamentário. Dentro dele, você tem, lembra, ações? E uma das ações era o implementação à saúde da família, como também, por exemplo, aqui tem nesse orçamento apoio à gestante e à criança. Estavam contempladas enquanto ações do PPA. Ora, no orçamento, elas são transformadas em projetos ou atividades, mediante a natureza. Veja de novo neste PowerPoint que essas ações foram transformadas em projetos e atividades, até porque a comunidade poderá acompanhar aquelas ações estipuladas do PPA, que o programa tem metas e tem indicadores e que poderão ser acompanhados os recursos na LOA. A estrutura do orçamento responde à estrutura já pensada no PPA. Então, veja, a figura de novo. Se olharmos aqui com atenção nessa tela, vocês vão ver lá apoio ao programa da gestante e da criança, implementação de saúde da família como uma atividade orçamentária. Então, pessoal, eu diria, tenho até aqui grifado, o apoio ao programa da gestante e da criança, como foi uma ação do programa Porta para a Vida, ele agora é contemplado enquanto uma atividade. No mesmo caso, o implementação do programa de saúde da família. Veja, este programa está espelhado no orçamento por meio de uma atividade, por meio de metas físicas que estão estipuladas no PPA, ainda que para quatro anos, mas a LDO chamou atenção e orientou para aquele ano as metas específicas. Ora, é aqui na LOA que nós vamos ter o recurso alocado, mas poderemos acompanhar esses recursos vis-à-vis em relação às metas que inclusive foram acordadas e definidas e orientadas na própria LDO. Veja, não é uma coisa simples, é por isso que o gestor precisa sentar com o computador e aquele orçamento que há muito tempo era elaborado na prefeitura precisa mudar. Ele precisa mudar a luz do planejamento, a luz do PPA. Bem, atenção, se vocês encaminharam um orçamento que ele não corresponde e não faz essa compatibilidade com o PPA, é hora de olharmos de forma bastante crítica para ir ajustando, para ir aprimorando. Até porque, vamos ver para frente, essa compatibilidade, não só porque queremos que ela deve ser feita, LDO, PPA e LOA, mas é porque a legislação assim determina. A própria lei de responsabilidade fiscal diz, no seu artigo 16, no seu artigo 17. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas ainda aqui, eu queria chamar a atenção, é neste programa, por exemplo, apoio à gestante e à criança que, a rigor, ele então, no orçamento, vai abrir os recursos alocados por formas de nova, vamos dizer assim, agregação da despesa. Eu vou informar quanto desse programa será para recursos pessoal, quanto para esse programa será para recursos material de consumo, quantos serão alocados em forma de transferência de recursos para terceiros. Enfim, Silvana, eu queria te chamar aqui para dizer o seguinte, não lhe parece que os orçamentos ainda hoje, como eles são construídos, eles ainda estão muito aquém do que eu estou explicando aqui, ou seja, essa transformação de compatibilidade da atividade ou do próprio projeto em relação à ação do PPA. Muitos contadores, Silvana, agora vai a pergunta para você mesmo, muitos contadores inclusive reclamam dizendo o seguinte, mas eu não vou montar uma lei de orçamento com todas as ações do PPA, isso fica inviável. Como é que fica isso? Como é que você vê essa compatibilidade? Bem, de fato, nós estamos com um novo paradigma, mas com toda a estruturação que foi oferecida pelo sistema Aldesp, a gente já não vê tanta dificuldade assim, por isso temos que fomentar toda essa estrutura. De fato, a LOA, ela vai apenas dividir em um quarto, vamos simplificar desta forma, aquilo que está previsto no PPA. É lógico que também no PPA, não vamos levar tudo para a lei orçamentária, porque o que se pretende é que na PPA esteja estabelecido prioridades que não vão ser executadas naquele ano 1, ou ano 2, ou ano 3, enfim. Mas, eu devo dizer que as peças orçamentárias hoje apresentadas pelos municípios evoluíram muito. A uniformização, que foi nossa frase inicial aqui, hoje a gente tem que parabenizar os municípios, porque com toda a estruturação oferecida pelo sistema dentro dos planos de contas que estão todos disponíveis dentro desse sistema que está em franco desenvolvimento, os municípios, por vezes, desenvolvendo na sua própria prefeitura ou então contando com as empresas que desenvolvem os sistemas de contabilidade, hoje já aprimoraram bastante. E se em algum lugar um PPA ainda não estava estruturado da forma requerida para entrega no sistema ao DESP, ainda é tempo, sempre é tempo, enquanto está em vigor a lei do PPA, em apresentar ao Poder Legislativo as possíveis alterações para provocar essa adequação, porque o que se pretende, pessoal, e o que a gente não pode desistir agora é do esforço da uniformização, mas ainda que a gente inverta um pouco o processo no momento, Águilas, porque a gente sai correndo para detalhar a lei orçamentária, mesmo que as nossas peças de planejamento ainda não estivessem tão boas. Então a gente tem que fazer um esforço hercúleo agora para tentar arrumar todas elas, ao mesmo tempo tentar aprimorar o PPA para que a gente possa ter uma boa LDO cumprindo de fato os requisitos da lei fiscal e detalhar a lei orçamentária anual. Se a gente fizer esse esforço agora um pouco mais reforçado, um pouco mais à frente vai ser fácil, como a gente vem dizendo aqui, só buscar um extrato do PPA com um pouco mais de detalhamento e a gente vai ter uma lei orçamentária pronta. Perfeito Silvana, eu queria dizer o seguinte, o seu recado é muito importante porque nós estamos nesse momento de poder adequar, adequar inclusive a própria lei orçamentária anual que não está, a sua estrutura está montada totalmente desconectada com o PPA, por isso um esforço inclusive de ver o que é mais prioritário, talvez os itens, as atividades, deveria ser a discussão ou projetos, aquilo que é prioritário que está no PPA para aquele ano que a LDO determinou, não é? Essa é um pouco a ideia? Exatamente. Não é fácil. Não é fácil realmente porque todos nós sabemos inclusive em nossas vidas que é na hora que enfrentamos o problema é que a gente vai pensar como vai resolvê-lo, mas o que a gente espera com todo esse treinamento, com toda a estrutura de padronização que está sendo oferecida, o treinamento todo a todas as empresas de contabilidade inclusive para oferecer um sistema que pudesse padronizar e eu gostaria depois de um tempinho para detalhar um pouco mais essa questão de padronização. Se não pode parecer... Ah, nós vamos ver. Até porque já tem o pessoal que está nos buscando e quer fazer perguntas. É, se não pode parecer aquelas que a padronização é usar um orçamento igual para todos e não é isso. Então a gente hoje vai poder falar um pouco mais. Isso é o que tem assustado, né? Com certeza, com certeza. Então você vai continuar com a gente aqui, Silvana, para nós é fundamental. Agora, para a gente continuar de forma bastante interativa, vamos abrir um pouco para as perguntas porque já estão chovendo perguntas para nós e, sobretudo, aqui aproveitando a sua participação. Olha, parece que o primeiro inclusive é Franca. Vamos ouvir aqui o que Franca tem a sua colocação aqui à nossa grande convidada de hoje. Franca, qual a palavra? Boa tarde, doutora Silvana e doutor Aquinas. A minha dúvida é com relação ao Ministério da Saúde. Ele está exigindo que o Fundo Municipal de Saúde Municipal tenha um CNPJ próprio. Agora, como ficaria na questão de orçamento? Eu devo ter um orçamento à parte para esse CNPJ e uma contabilidade à parte e tudo mais, como é feito hoje como uma autarquia? Faça a palavra. Ok, bom, Silvana, eu acho que essa é uma discussão, nós rimos, inclusive, no sentido positivo da sua pergunta, porque eu e Silvana há muito tempo já vimos discutindo isso e saindo pelo interior. Mas vou passar. Silvana, fala um pouquinho disso, quer dizer, quer dizer que o Fundo Especial de Saúde ele tem um caixa próprio? Como é que é isso? E, portanto, essa ideia que o Ministério está falando de CNPJ próprio? Diga isso. É, de fato, nós estamos maturando esta ideia por conta de portarias da Receita Federal e pela manifestação do Ministério da Saúde que está exigindo o CNPJ para que ele possa continuar fazendo as transferências fundo a fundo. De fato, dentro da legislação que pude estudar até aqui, meu querido, é possível que essa exigência pelo Ministério, mas isso não determina como já tínhamos a ideia de fundo especial nos artigos 70, 74 da 420, deve permanecer assim. Se a estrutura do seu município comporta a criação de uma autarquia, de uma fundação, lógico que o Tribunal de Contas não pode inferir nessa situação porque é uma questão, é um ato discricionário do poder. O que entendemos da determinação do Ministério é o estabelecimento do CNPJ para que ele tenha maior controle nas transferências financeiras. E esse dinheiro ingressando no município, ingressando no município, ele deve manter o controle contábil, sem a personalidade jurídica, até porque se continuar como fundo especial, ele não terá força para assinar convênios, contratos, não criará uma personalidade jurídica. O estabelecimento, a criação de uma personalidade jurídica, dependerá realmente da intenção do poder em transformar o fundo de saúde numa administração indireta. Enquanto isso não ocorrer, e aliás, ainda que ocorra a transformação em administração indireta, a gente precisa deixar o recado. O Fundo Municipal de Saúde, todos os recursos do Fundo de Saúde, devem integrar o orçamento único do município dentro daquele princípio universal que falamos agora há pouco. Ô Silvana, que bom que você fala disso, porque eu já estava aqui tremendo por dentro para poder falar e você garantiu. Sabemos que a ideia de fundos especiais que você cita, que está na Lei 4.320 dos 70 ao 74, a ideia de um recurso à parte, ou seja, produto de receitas específicas destinado a um determinado fim. Então, a rigor, o fundo é um instrumento, né Silvana, de gestão orçamentária do Secretário de Saúde, que faz parte de um orçamento único, como você bem lembrou. Então, a rigor, não se vê muito sentido na constituição de uma coisa à parte, o fundo agora como uma administração, como uma coisa à parte. Ele faz parte do todo, aliás, ele é um instrumento de gestão orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, do orçamento que é específico para a saúde. Nada dessa coisa de, de repente, ir se transformando. Ainda bem, e eu fico contente porque eu me lembro da sua cartilha sobre o financiamento das ações e serviços de saúde elaborada por você e pelos técnicos do tribunal, que deixou isso muito claro. É até bom, vamos fazer a propaganda da sua cartilha. que o pessoal acesse no tribunal de contas ali, que isso está bem explicado, quer dizer, essa coisa apartada. O Ministério está vindo com essa orientação, mas ele reconhece o quê? Que o gestor da saúde é o secretário, e portanto, ele não pode ser mais forte que o próprio prefeito. Não é isso? Ele não pode ter uma questão à parte. Bom, mas tem muita pergunta, Silvano, o neurócio hoje aqui está bom. Mojimirim, vamos passar Mojimirim com a palavra? Boa tarde. Eu participei de um curso de controle externo e lá eles sempre diziam que a gente acaba começando o orçamento pela despesa e vai ver quanto a gente tem para... o valor da despesa para depois e ver quanto vai dar de receita para poder fazer um orçamento, que é o errado. então, eu estava vendo a definição de LOA, fixa a receita e estima a despesa, de forma de exercício financeiro. Por que não, então, estimar a receita para depois fixar a despesa em cima disso? Veja, deixar claro o seguinte, o que está na legislação é claro, quer dizer, é prever as receitas, estimar as receitas e fixar as despesas. O que você está trazendo é uma reflexão importante, né Silvana? É a reflexão de valorizar que eu não vou pegar o que eu tenho para gastar e aquilo, o recurso que eu tenho e aí é que eu vou fazer o orçamento. se nós dissemos desde o início que o orçamento é o espelho do planejamento. Então, por isso que a lei de responsabilidade fiscal, né Silvana, trouxe a ideia do mais forte, enfatizou o princípio do equilíbrio, que já continha enquanto princípio do próprio orçamento, mas ela reforça. Ou seja, eu tenho que saber o que quero fazer e aí eu tenho que trabalhar para que as receitas para aquilo que eu quero fazer possam ser garantidas, asseguradas, arrecadadas. E aí eu vou acertar as minhas despesas. Enfim, é a ideia desse equilíbrio, está junto essa discussão, não é isso Silvana? É, e talvez o que o colega coloque, a gente gostaria de fazer um pouco mais de reflexão sobre isso, é que no curso em que você participou talvez tenham colocado, não sei, da seguinte maneira, de fato, todas as fontes de financiamento precisam ser reconhecidas primeiro. Então, estimar a receita para que a gente saiba o que nós temos para trabalhar. Eu tenho tais fontes, eu vou precisar buscar uma operação de crédito, eu tenho uma nova transferência porque a União criou um novo projeto social e dele vai ter uma nova fonte de recurso, mas o que a gente precisa ao conhecer primeiro, e você tem toda a razão, conhecer primeiro esse universo de receitas, o próximo passo é estabelecer o que nós podemos chamar de custos fixos. Primeiro eu vou saber quais são as despesas que já ocorrem cada ano, das quais eu não posso fugir para depois pensar naquilo que eu posso aperfeiçoar, ampliar ou criar novas despesas para o município. Então essa questão dos custos fixos, primeiro deve ser a preocupação, porque são despesas das quais a gente não pode fugir a cada ano para depois a gente começar a pensar em atingir novas metas para a administração. Claro, a administração não pode parar, o serviço para o cidadão precisa ser, precisa dar continuidade, ele precisa ter a ideia da solução de continuidade, não é isso? Num país em crescimento como o nosso sempre, né? E assim esperamos, que a gente cresça muito, mas vem cá, tem mais perguntas, ainda tem aqui Sumaré, vamos ouvir Sumaré com a palavra. Meu nome é Silvia Sorge, represento a Prefeitura Municipal de Sumaré. É uma pergunta e uma abordagem, a LOA, ela representa um quarto do plano plurianual, desta forma, eu entendo que na lei orgânica municipal, nela está contida as ações, os projetos, as atividades, metas físicas e financeiras, sendo assim, uma cópia fiel do planejamento maior que é o PPA. Eu estou fazendo essa abordagem porque a palestrante, como se chama? A Silvana, ela comentou que é possível existir prioridade no PPA e não na LOA. Então, assim, eu não consigo enxergar, sendo que é uma fatia do bolo. Então, se eu tiro uma fatia do bolo, no meu entendimento, ela teria que ser igual. Eu não posso ter uma ação na LOA que não no PPA. Eu gostaria de saber se o meu entendimento está correto. Passa a palavra. Obrigada, minha querida, pela pergunta e nós vamos voltar a este conceito para ver se eu consigo passar da melhor forma a todos vocês. Quando eu disse em questões de prioridades, é porque a gente tem um PPA para vários exercícios e nele estão estabelecidas as prioridades para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto. Pode, inclusive, acontecer de uma prioridade estar no primeiro ano, mas outras questões, outros casos fortuitos fizeram com que aquela prioridade do ano 1 passasse para o ano 2. E foi nesse sentido que eu disse que às vezes as prioridades que estão no PPA não estão na loa daquele ano, mas você tem toda a razão ao reforçar esse conceito. De fato, todas as atividades, tudo que estiver fixado para ser executado num ano na lei orçamentária, tem que estar previsto no PPA, sim. Nunca pode haver essa desconexão, tanto que nós estamos aqui hoje para falar a nossa palavra-chave, que é a da compatibilização. O que pode ocorrer é um remanejamento da prioridade do ano 1 para o ano 2. Eu ia dar duas palavrinhas com respeito a essa atividade. Veja, vocês já perceberam, o que pedimos aqui é uma montagem fictícia do caso do município de Formoso, do seu orçamento, da sua estrutura, até porque tudo o que discutimos até o momento era principalmente relativo à necessidade da montagem de uma estrutura compatível com aquilo que vimos no PPA e na LDO. Na aula passada, vocês fizeram um exercício bem bacana montando a estrutura, foi a atividade 2 da LDO. Claro que ela já inclusive ajuda e faz, traz aqui a própria montagem deste, desta atividade. O sentido maior é que vocês compatibilizem essa estrutura do orçamento com as atividades específicas de bem com a vida e do escalada para o futuro. Só peço a atenção de vocês que aqui é uma estrutura fictícia, geral, muito mais para que faça jus à necessidade de planejamento e orçamento. Não precisam se preocupar com os números todos no que diz respeito à função ou subfunção. mas como vocês já trabalharam na LDO os dois programas, um diz respeito muito mais à área de educação, portanto a função é aquela que diz respeito à educação à 12 e você tem aí subfunções que vocês vão estar trabalhando e vão estar organizando da educação. O mesmo com o programa de bem com a vida que vocês já trabalharam na LDO do ponto de vista da função assistência social 08. Enfim, continue trabalhando porque parece que vamos ter um orçamento muito bem relacionado com aquilo que discutimos tanto, o planejamento. Pessoal, vamos lá aproveitar essa energia de vocês. Continue dizendo que precisamos de muita energia aqui no nosso estúdio. Para isso já vamos passar algumas localidades que já têm colocações sobre o exercício que realizaram. Eu até gostaria de adiantar que seria muito importante que os gestores fizessem uso da palavra principalmente por não estarem tão próximos à própria elaboração da lei orçamentária anual e os nossos queridos contadores que já participam disso há muitos anos. Nós queríamos inclusive fazer com que os gestores somem a esse exército aí no município que neste curso inclusive temos como a principal tarefa nossa colocar o exército na rua modificando o município e mais planejamento. Já falei demais. Vamos às intervenções. Temos aqui então Campinas Leste com a primeira intervenção. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Nós colocamos aqui como atividade formação continuada do ensino fundamental e projeto construção de escola no ensino fundamental isso no programa Escalada para o Futuro e colocamos também em construção de escola no ensino fundamental como elemento de despesa a possibilidade para aquisição de imóveis e elemento de despesa de obras e instalações. E no ensino médio no programa Escalada para o Futuro colocamos aqui um projeto de reforma e ampliação de unidades do ensino médio com elemento para compra de equipamentos e outro para obras e instalações. E também seria necessário ter uma atividade de manutenção da unidade para contemplar essa ampliação da ação governamental no caso uma construção de escola e a construção de reforma e ampliação de unidades que vai gerar um custeio a mais para a prefeitura. E no programa de Bem com a Vida nós colocamos aqui função assistência social subfunção assistência comunitária uma atividade para o pessoal em cargos para a contratação dos monitores e um projeto de instalação de casas de orientação e formação de jovens com um elemento de despesa de subvenções. E até gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta sobre até que ponto nós devemos detalhar o orçamento no caso tanto das ações de custeio quanto nas ações de investimento já que algumas prefeituras chegam a detalhar as obras dizendo por exemplo onde vai acontecer a construção por exemplo dar o nome na ação de construção da escola no bairro X construção do posto de saúde no bairro Y ou se a gente deve usar um nome não tão específico como construção de escola simplesmente construção de posto de saúde e mesmo no caso das ações de custeio se é necessário detalhar por exemplo o pessoal em cargas deixar numa ação separada deixar os principais gastos por exemplo de uma prefeitura como energia elétrica telefone combustíveis que são gastos muito grandes em ações separadas das ações de manutenção da unidade ou seja a gente deve colocar tudo na manutenção da unidade e detalhar isso nos elementos de despesa passo a palavra muito obrigado bom Clare parece que já começou a esquentar mas vamos passar a palavra próxima nós temos aqui Guaratinguetá vamos fazer sempre que fizermos escutando três localidades Guaratinguetá com a palavra meu nome é André meu nome é André sou presidente da companhia de água esgoto e resíduos de Guaratinguetá sou gestor como o senhor tinha visitado estou muito feliz de estar participando do curso principalmente porque está tentando uma visão empresarial no tribunal de contas a gente fica muito feliz você tem uma visão empresarial no setor público quando você fala de planejamento estratégico de planejamento tático operacional então a gente fica muito feliz de estar participando do curso e a gente que é engenheiro quer dizer a gente vê muito na parte de projeto a gente especifica exatamente até a hora que vai entrar em operação e aqui a gente vê que realmente a gente acaba esquecendo algumas principalmente essa área de custeio depois que eu fiz o projeto e plantei a obra a escola o que vai acontecer daí para frente então nós estabelecemos aqui o seguinte no primeiro programa nesse caso escalada para o futuro a gente falou principalmente do ensino médio escalada para o futuro construção de novas salas de aula como projeto depois que a gente construiu o projeto a gente colocou o seguinte operação e manutenção de todo esse sistema como atividade depois uma terceira atividade seria a formação continuada dos professores que estariam exercendo essa atividade no outro projeto de bem com a vida a gente colocou como primeira com primeira atividade ampliar o horário de funcionamento das escolas como segunda aí colocamos um projeto instalar duas casas de apoio ao jovem no terceiro era aí desculpa como se na terceira atividade complementando esse projeto um serviço de operação e manutenção quer dizer estaria aí toda reposição de computadores durante os quatro durante esse ano se aconteceu algum problema ou não durante o ano desculpa e como última atividade a promoção também de um convênio com a entidade do terceiro setor também estaria aí do de bem com a vida então quer dizer eu acho que a gente conseguiu graças a Deus ter uma visão clara quer dizer sempre a gente vai ter um projeto como tem começo, meio e fim e vai ter uma atividade que seria na idade que vai decorrer daquele projeto só isso tenho a dizer muito bem obrigado e vamos agora para a terceira localidade assim responderemos Catanduva com a palavra o pessoal de Catanduva boa tarde doutor Aquinas e a todos os colegas do curso Catanduva representando Catanduva sou Antônio Carlos contador de Tabapuã a nossa programação aqui ficou estabelecida da seguinte maneira programática para a programação do ensino fundamental utilizamos os códigos 12.361.001 identificando a atividade como 2001 formação continuada do ensino fundamental e 1001 construções escolares como nós acrescentamos para o ensino médio a programática 12.362.001 2002 para a atividade com a descrição ampliação e desenvolvimento da educação do ensino médio e para o projeto 1002 ampliação de unidade escolar para a programática do ensino infantil a codificação 12.365.001 com a atividade 2003 1003 na sequência melhoria da qualidade e desenvolvimento da educação infantil projeto 1003 construção de escolas programática para o programa de bem com a vida 08244 002 atividade 2004 implantação e desenvolvimento de oficinas e projetos atividade mil e desculpe projeto 1004 instalação e equipamentos para o múltiplo uso terminado passo a palavra obrigado muito obrigado Antônio Carlos obrigado a todos vocês eu acho que vocês já trouxeram né Clare vários elementos que nos remete aqui a comentários importantes eu queria começar dizendo o seguinte sem dúvida o exercício não pressupunha uma resposta correta não há uma resposta específica o que há sim é uma discussão que essa tem que ser a mesma de todos Clare a ideia é que a discussão deve a estrutura do orçamento deve respeitar aquilo que já foi discutido no PPA por isso a retomada desses programas do município de Formoso bem como essa identificação que vocês receberam já estava dada lá no PPA e a aula passada na LDO vocês inclusive se lembram fizeram quase que o mesmo exercício entre aspas porque vocês foram montando a LDO já identificando as ações específicas na LDO o que nós vimos aqui foi praticamente a transposição dessas ações sendo organizadas detalhando a funcional detalhando a funcional programática detalhando a responsabilidade por meio se nós podemos falar de uma locação por meio de um projeto de uma atividade e aí começam aquelas perguntas gerais veja o seguinte eu quero dizer poderia que também relatar vocês o que vocês falaram a meu juízo está tudo correto o fato é que nós poderíamos detalhar mais ainda aquilo que recebemos mas uma pergunta do nosso primeiro a primeira pessoa que teve a intervenção a grande ele foi Campinas Leste não foi Clé? ele começa dizendo o seguinte bom ele terminou depois diz assim até que ponto até que medida nós devemos detalhar as ações de custeio as ações de investimento e não poderemos trabalhar de uma maneira mais geral ou até que momento nós devemos inclusive deixar uma ação uma atividade ou um projeto mais geral e detalhar em nível do elemento de despesa é importante que a gente troque eles no sentido que o exercício aqui trouxe a ideia de uma estrutura de orçamento que faça a compatibilidade com o que está lá prioritário na LDO e no PPA sobretudo no PPA mas aquele ano orientou e aí é o seguinte vocês inventaram criar alguns nomes de atividades alguns nomes de projetos gostei do pessoal que criou a ideia de construção da rede física na área de educação uma coisa assim meio geral que aí inclui tanto as salas de aulas como as escolas é claro que isso aí nós vamos ter que repartir porque vocês viram que há novas salas no ensino médio e há novas salas no ensino fundamental a partir do momento da construção da LOA nós sabemos que o ensino médio consta-se de uma subfunção e o ensino fundamental de outra subfunção o ensino fundamental é o 361 o ensino médio é 362 se não me falha aqui a memória não é isso? bem o fato é que na estrutura do orçamento isso vai ter que estar separado mas nós podemos e devemos talvez trabalhar por nomes mais gerais mas que respondem àquela programação anterior calma lá que eu vou abordando eu quero dizer o seguinte a partir do momento que você coloca dessa forma geral vocês foram muito presentes na ideia de que não basta construir para esse orçamento a ideia era a construção de novas salas agora no próximo orçamento nós trataríamos da manutenção por isso aquela outra atividade que vocês criaram apoio à administração à operação das unidades bem mas você já tem unidades tanto você também pode isso será destacado no orçamento como um item atividade apoio à rede escolar e essas construções que constam deste ano portanto no orçamento há que abrir um novo projeto bem mas ainda não respondi por completo o que eu quero dizer é que aqui cabe sim aquela reflexão de quanto que o orçamento tem que ser detalhado Clér e quanto que ele tem que ser geral porque com razão os nossos queridos amigos contadores reclamam às vezes de que o gestor quer identificar tanto o planejamento que o orçamento passa a ficar às vezes engessado por vários itens por que engessado porque a partir do momento que o recurso está alocado naquele naquela atividade e se pertence àquele programa orçamentário eu não posso simplesmente ah o outro programa está precisando de recurso deslocar de um programa orçamentário para outro isso na legislação não é permitido para eu fazer isso eu vou ter que contar com suplementações e portanto isso nós vamos abordar mais na próxima aula mas o que eu queria chamar a atenção que aí não tem resposta certa Clare e aí é o que o pessoal quer o que que eu detalho ora vai vai depender daquela ideia do que é prioritário portanto alguns itens vão ficar ainda nos gerais contávamos aqui né Clare que um item pode até ser chamado bom aquele da manutenção da operação pode ser manutenção de próprios famoso nome que é utilizado muito em orçamentos aí estão várias coisas vários orçamentos vários recursos alocados mas naquilo que foi prioritário a construção das salas ela vai estar destacada ali com um projeto específico enfim essa discussão o quanto abrir e o quanto manter reduzido ou seja quanto manter mais geral vai depender do próprio processo de planejamento e aquilo ficou marcado no PPA e na LDO Díria está clara essa ideia eu falo falo mas era isso que eu queria te perguntar porque nós tivemos graus de detalhes bastante diferentes no pessoal que participou então por exemplo eu vou citar aqui Campinas Leste e aqui conversando com você e conversando com vocês o meu papel é bem de gestor eu estou agora fazendo as perguntas de gestor Campinas Leste por exemplo mencionou a contratação de monitores quando eu faço isso no orçamento eu não fico amarrada a essa estratégia quer dizer vamos dizer que lá na frente eu perceba que não é uma contratação vou fazer um concurso eu fiquei amarrada porque eu coloquei contratação só completando e depois mais para frente Guaratinguetá também colocou que vai fazer convênio com o terceiro setor e se quando eu for fazer esse ato fazer a ação do convênio eu perceber que o convênio não é o ideal seria o ideal por exemplo eu fazer uma licitação e contratar uma empresa ou sei lá uma parceria com o Mossip não sei uma outra estratégia se eu registro isso nesse detalhe no orçamento eu perco o meu movimento isso eu acho que fundamental essa lembrança quer dizer o detalhamento nesse caso será o que? um detalhamento de uma maneira geral digo ampliação do quadro daquele programa não era escalada para o futuro ou de bem com a vida que era os monitores então de bem com a vida que está na função assistência social ampliação do quadro funcional da área comunitária isso poderia ser atividade mais geral agora se isso vai ser feito por meio de concurso se isso vai ser feito por meio de transferência para o terceiro setor isso vai ser do processo agora veja o seguinte o que é importante aqui você ter clareza que há uma prioridade escolhida no município que ele vai ampliar seja de uma forma ou de outra e isso precisa ser acompanhado agora essas formas vão ser detalhadas inclusive no elemento de despesa e aí a primeira pergunta do Campinas Leste diz eu não posso deixar geral e depois vir detalhando no elemento de despesa o que ele quis dizer gestores o elemento de despesa ele vai estar lá aquele elemento famoso pessoal serviços de terceiros material de consumo mas no caso aqui terceiro setor entraria num elemento como serviço de terceiros pessoa jurídica eu não vou clareza você está ao meu lado uma advogada ilustre eu não vou estar aqui entrando nessas firulas do modus operandi do ponto de vista do orçamento é importante talvez no elemento de despesa ele vai ficar mais detalhado e nós vamos encontrar agora o fato é que aqui na atividade ela deve ser de caráter mais geral porque nós não vamos entrar lá uma atividade assim contratação de monitores para o programa de bem com a vida quer dizer fique específico e fique amarrado como você falou mas veja é importante essa discussão da prioridade e pensar que os itens seja atividade ou projeto eles precisam fazer essa relação com aquilo que foi decidido no PPA e na NDO agora pensar nessa generalidade para ter a certa flexibilidade agora pode cair no outro lado ah então vamos fazer tão geral que aí o povo fala aquilo que nós escutamos ninguém pega o orçamento e não sabe acompanhar aquilo que estava prioritário nas peças de planejamento o orçamento então é uma discussão complexa eu vou dizer vou me permitir aqui Claire mas é o seguinte outro dia conversamos com o município perdão outro dia conversamos com o município e aí bom vamos conversar com o gestor orçamentário fomos falar com o secretário de finanças ele disse vocês dessa pasta dessa secretaria estão querendo hoje essa secretaria esse órgão tem 17 atividades e projetos inclusos vocês estão querendo agora colocar novos para o orçamento que vem novas prioridades e eu dizia bom elas estão no PPA estão na LDO ah mas mais então vocês vão deixar um orçamento muito extenso e aí colocava uma discussão bem clara veja só não dissemos dissemos para ele não vamos deixar mais extenso vamos fazer o seguinte permanecerá o orçamento não tem 17 atividades e projetos inclusos vamos permanecer com as mesmas 17 o número para o próximo ano porém o conteúdo será diferenciado ou seja então dizia lá aquele município eu tenho lá escolas promotores promotoras de saúde que estava dentro de um programa mais específico mais geral essa era uma ação ora essa daí deverá ser uma prioridade portanto nós vamos trocar uma atividade pela outra e o restante vai ficar aglutinado ou seja dentro de uma ação ou dentro de uma atividade mais geral será que eu fiquei fui claro nessa explicação sim você está entendendo que a rigor esse detalhamento ele vai no limite da identificação agora não do prejuízo da ideia da flexibilidade e é aqui né aquelas que entra o gestor né quer dizer como é que ele pretende fazer as coisas como é que que no desenho do projeto inicial né dessa política que vai ser implementada como é que essa ação está definida por isso que a aula de hoje nós estamos insistindo nessa discussão da estrutura do orçamento e já tem mais gente querendo fazer perguntas colocar mas ainda que a Pinaslete só um detalhe falou o seguinte até que ponto eu não posso chamar um item num projeto construção da rede escolar como uma coisa geral e deixar aquela escola específica com nome tal quer dizer fica ali dentro porque que eu tenho que identificar cada construção eu diria que você já fez a pergunta de forma correta não deveria deveria ficar de forma geral o que acontece Cléria é que muitas emendas parlamentares quando o orçamento passa pela câmara vários vereadores acabam querendo colocar parte do seu recurso para ajudar a construção de tal escola e solicitam a identificação específica daquele item isso na realidade vai acabar destruindo o próprio processo de planejamento mais geral porque se nós tivermos tantas emendas cada emenda um item você imagina isso é um pouco o que acontece então essa tua lógica Campinas Leste está muito boa quer dizer vamos trabalhar no mais geral não precisa ser T porque aí você identifica no elemento e dá para abrir isso em nível da contabilidade que é a escola X que é a escola Y mas vamos passar porque a turma quer perguntar Santos agora vamos lá para a Baixada Santista a minha pergunta aqui até em cima do que vocês estavam conversando sobre essa coisa de generalizar ou não o orçamento aqui dentro do programa Escalada para o Futuro meu grupo ali classificou a ação realização de concurso como um projeto pensando naquela questão de ter início meio e fim e aí os custos decorrentes de salários dos funcionários contratados correriam dentro de uma outra ação alguma atividade então a dúvida é essa é possível a classificação da realização do concurso como um projeto e quais seria a vantagem e desvantagem dessa classificação passa a palavra nós temos mais uma localidade aí depois abordamos Campinas Oeste vamos ouvir doutor a minha pergunta ela se referia era do bloco anterior não sei se eu posso fazê-la aqui nesse momento se você está com a palavra vamos lá vamos olha a Secretaria de Estado da Assistência Social ela vem exigindo lá da minha prefeitura que o Fundo Municipal de Assistência Social ele apareça no nosso orçamento como uma unidade orçamentária sendo que nossa estrutura ela é unidade orçamentária ela é uma secretaria eu pergunto se haveria necessidade de lei específica que estabeleça que o fundo seja uma unidade orçamentária e no caso gostaria que o senhor ou doutora Silvana me falasse qual seria a definição a seu ver de órgão e unidade orçamentária e subunidade orçamentária também mais um item seria o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente com a arrecadação do 1% do Imposto de Renda saber se a deliberação do Conselho obriga o município a transferência e nesse caso também se há necessidade de elaboração de um convênio e também em relação a fundo os fundos especiais se todas as fontes de recursos lançadas no fundo especial seriam a fonte 03 faça a palavra ok enfim obrigado essa é uma pergunta muito recorrente nós vamos até respondê-la assim que eu já convidar de novo a Silvana para estar aqui com a gente nós vamos trabalhar com isso porque é uma pergunta muito importante mas calma lá fique aí porque nós vamos tratá-la eu só queria ainda comentar por último um pouco a discussão e a pergunta do nosso colega anterior se o concurso ele seria no orçamento materializado por meio de uma atividade ou de um projeto deixar claro o seguinte o conceito de projeto enquanto no orçamento na LOA o projeto quando nós falamos que tem começo meio e fim ele diz respeito aquilo do ponto de vista da materialização de uma construção de um novo equipamento da compra de um novo equipamento neste caso o concurso é algo da atividade rotineira da própria administração ele não cabe enquanto um elemento no seu orçamento enquanto uma demonstração no seu orçamento enquanto um item projeto só dizer o seguinte é claro que projeto e atividade nos orçamentos eles até ganham numerações no orçamento distintas o que nós costumamos dizer é o seguinte o projeto é aquela coisa do número que começa pelo ímpar e atividade começa pelo número par bom eu não vou entrar nessas minúcias porque classificação falaremos a aula que vem eu quero dizer o seguinte é que o projeto nesse caso meu querido ele não se trata na linguagem orçamentária o concurso não trata na linguagem orçamentária quanto o projeto o projeto aqui nós estamos falando construção como aquisição de equipamentos tá certo ele entraria como uma atividade agora você quer destacá-lo como separado aí a rigor o porquê disso porque a rigor o concurso é uma atividade não doutora Clare nossa ilustre advogada ele é praticamente uma atividade já rotineira da administração aliás nada se faz sem concurso assim eu entendo né e parece que o tribunal assim também entende então veja a impressão que eu tenho é que você colocar a realização de concurso seria muito próximo de uma coisa que ninguém faz colocar a realização de compras que é uma atividade de rotina pronto o ato de comprar também tem começo meio e fim e não é um projeto para efeito da técnica da estrutura do orçamento isso entraria como uma atividade não como um projeto é nesse sentido tá eu sei gestor que às vezes essa definição projeto e atividade porque você trabalha com projetos no teu dia a dia você faz projetos formula projetos e aí você transpõe essa definição para o orçamento atenção que estamos falando de uma definição que está na portaria 42 de 99 do Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão que tanto vimos ressaltando a importância desta portaria e da outra portaria para saber do tipo de detalhamento da despesa que comentamos aqui a portaria 163 do Ministério de Planejamento então veja que essas duas portarias inclusive nos traz o conceito quando nós tratamos do orçamento tá claro mas nós vamos retomar isso bastante na aula que vem eu digo retomar porque nós vamos entrar com a classificação orçamentária e levar adiante essa discussão como é que o sistema Aldesp vem trabalhando essa compatibilidade a LOA com as outras peças e discutindo a própria estrutura do orçamento vamos ver aqui o nosso VT do sistema Aldesp vamos ver aqui o diretor o coordenador Maurício vamos ouvi-lo da mesma forma que a gente recebe as metas físicas da LDO as metas físicas da LOA sanitária nós vamos receber também as metas financeiras tanto da LDO quanto da LOA tá certo? nesse caso específico na tela estou mostrando para os senhores qual que é a meta de despesa meta de receita meta de resultado primário meta de resultado nominal meta de endividamento que os municípios vão dizer na sua LDO e que a LOA deverá cumprir da mesma forma que acompanharemos compatibilidade entre metas físicas também acompanharemos a compatibilidade entre metas financeiras então através do dado recepcionado desse dado padronizado a gente vai poder elaborar um demonstrativo de compatibilidade entre essas peças e da mesma forma essas metas devem ser cumpridas na sua execução lembrando que no caso das metas financeiras o seu descumprimento é uma ilegalidade e há punição para o órgão no caso das metas físicas como o orçamento não é ainda um orçamento impositivo quer dizer o julgamento final é da sociedade então não há uma penalização por não cumprir a meta física mas com certeza com a transparência que estará sendo dado através do Ovesp a população vai ficar muito mais ciente do que a sua administração efetivamente cumpriu ou não Veja, para continuarmos nessa discussão e da importância do sistema Ovesp claro que a Silvana está de novo ao nosso lado eu queria até que ela tocasse aquela questão que foi mencionada pelo nosso colega daquela localidade a respeito do Fundo Municipal de Assistência Social como uma necessidade que a Secretaria Estadual está exigindo vamos discutir melhor isso aqui Silvana o que você teria nos dizer sobre isso? Eu gostaria de trazer para vocês que a lógica da Assistência Social ela vem sendo pensada da mesma forma que o Sistema Único de Saúde tanto que está instituído o Sistema Único da Assistência Social então da mesma maneira para que se pudesse apartar os recursos no orçamento bem como as transferências da União para os Estados da União para os Municípios do Estado para os Municípios para isso se pensou da mesma forma que o SUS criando o Fundo Municipal no nosso caso da Assistência Social para isso então esse fundo ele vai aparecer deve aparecer nas peças orçamentárias aquelas equiparado a unidade orçamentária da Assistência não é necessário criarmos outra estrutura como sempre vimos falando não é uma descentralização que vem sendo criada para a Assistência Social e sim apenas uma desconcentração criando então no orçamento formas que se carimbe o recurso que vai ser destinado à Assistência então vamos aplicar aqui pessoal a mesma inteligência que temos para o Fundo Municipal de Saúde para que todos os recursos vindos de transferência ou alocados pelo próprio Município para Assistência Social figurem por este Fundo Especial da Assistência e na peça de orçamento quando a gente olha todos os recursos da Secretaria da Assistência está equiparado ali o Fundo da Assistência Social Silvana eu acho que é importante sim o que você está falando porque veja se o fundo ele é um produto de receitas específicas destinado a um determinado fim como diz a lei 4.320 que a Silvana já havia mencionado o artigo 7074 ele na realidade como ela disse deve contemplar todos os recursos e se ele contempla todos os recursos atenção daquela pasta da Assistência Social ele não pode figurar no orçamento como uma atividade do orçamento porque e as outras atividades essas outras atividades fazem parte do próprio fundo então ele não tem lógica ele ser enquanto uma atividade orçamentária mas sim o que a Silvana destacou ele vai figurar como unidade orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social barra o Fundo Municipal de Assistência Social claro município pequeno deve ter somente uma unidade orçamentária municípios maiores vão até poder abrir mas na realidade essa ideia que a Silvana passa que é fundamental avisamos a todos os colegas jamais o fundo como em alguns orçamentos Silvana que às vezes a gente olha e vê que está lá com uma atividade inclusive na saúde às vezes aparece uma atividade do orçamento da saúde chamada manutenção do fundo e depois tem outras atividades isso está incorreto é bom que diga isso em relação aquilo que Silvana destacou e aí começa a ficar preocupante o orçamento ô Silvana pela tua experiência que dizia o Maurício vocês vêm trabalhando pela padronização e o sistema Aldesp você tem verificado já avanços de alguns municípios trabalhando com orçamentos compatíveis a sua estrutura do PPA fazendo uma estrutura que faça jus a essa discussão que vimos tratando até o momento você tem percebido Silvana? Bom, com certeza nós queremos aqui apoiar todo o trabalho todo o esforço até essa maravilhosa reunião que temos hoje de contadores de gestores todo esse sistema Aldesp instituído e é bom que a gente sempre reforce não é apenas um sistema eletrônico não é uma máquina um computador que vai produzir tudo isso toda essa padronização essa uniformização palavras-chave que trazemos hoje são para dar o maior valor ao ser humano que está por trás de tudo isso nossas cabeças pensantes para aprimorar o planejamento para aprimorar todas essas peças e darmos a maior transparência para o cidadão que hoje tivemos aí lamentavelmente dizendo que não sabem o que é LOA que documento será esse mas eu acho que voltando a nossa questão o foco dela estamos caminhando nessa direção pesquisando um pouco navegando pelo sistema Aldesp pudemos ver que invariavelmente as primeiras leis orçamentárias encaminhadas foram rejeitadas mas todos os municípios se esforçaram encaminharam uma segunda lei encaminharam um segundo documento eletrônico que substituiu e que está armazenado ainda precisa de melhorias Aquilas precisa muito um recado que a gente precisa deixar para que nós não tenhamos agora de forma eletrônica com sistemas tecnológicos mais aprimorados a gente não tem apenas essa troca o que era feito antes na máquina de datilografia ou mesmo a mão como tinha há 40 e tantos anos atrás exatamente para que se troque pela tecnologia não é isso porque se a gente simplesmente fizer isso vamos continuar com as peças de ficção que vimos falando por todos esses anos e por que eu comento isso? Porque ainda vemos municípios que como contrataram a mesma empresa de sistema de contabilidade que fornece todo o suporte tecnológico para um município grande para um médio para um pequeno nós estamos lamentavelmente vendo que o município pequeno muitas vezes comprou o pacote ou lhe foi vendido ou oferecido o serviço do município grande então aquele orçamento aquele detalhamento aquela estruturação de órgãos das unidades executoras não estão adequados ao seu município porque a gente chega em loco e vê ele é um município de pequeno porte mas nós estamos brincando lá comprou um formato de orçamento tamanho GG então não está ali no seu manequim não está com o seu perfil perfil da sua população de suas prioridades daquilo que foi planejado no PPA então ainda é necessário melhorias vemos municípios que já avançaram bastante municípios isso não tem a ver com município grande médio ou pequeno vai da vontade do gestor da união de todos na hora da discussão das peças de planejamento valorizar essa discussão do planejamento que tanto nós falamos aqui nesse nosso curso até o momento então a gente percebe que muitos já tem história colocam os índices recentes qual é o índice futuro que ele quer avançar com reduções reduções nas internações usando exemplos de saúde melhoria redução de índices de mortalidade a gente já vê isso crescendo bastante e visível até o leigo lê e entende o que está acontecendo agora vemos também muitos municípios que agora como tem que dar essa maior transparência dizer de onde vai para onde vem tem muito município que coloca os mesmos índices vai começar no ano com índice e vai terminar o ano naquele mesmo patamar então a gente pede aqui o empenho de todos para que a gente possa melhorar no nosso ranking social porque o que a gente espera com toda essa infraestrutura tecnológica aprimoramento discussão capacitação e tudo isso é que a gente consiga melhores resultados sociais eu acho que esse é o grande objetivo nosso e não é tão fácil como você mesmo disse quer dizer é um processo os municípios estão trabalhando para isso agora nós precisamos Silvana referendar a ideia de que a estrutura do orçamento tem que responder a política ao plano do município não pode vestir a camisa GG exatamente se o GG não é o tamanho do município exatamente mas Silvana temos aqui Miracatu que quer inclusive também participar dessa nossa discussão Miracatu com a palavra Boa tarde Boa tarde doutora eu gostei quando a doutora colocou essa questão realmente eu concordo com ela dos orçamentos das prefeituras que ela hoje acho que a maioria dos municípios não atende essas condições ainda tanto é que recentemente a Odesp soltou um relatório onde tem mais de 500 municípios que não estão atendendo o programa da Odesp mas o que eu queria perguntar a dificuldade que eu vejo dos municípios é o seguinte no momento em quando nós vamos elaborar tanto o PPA que vai chegar lá na LOA então no exemplo específico que foi dado na aula de Formoso nós temos lá a construção de unidades escolares um projeto muito bem para o contador quando vai elaborar ali o PPA com aqueles nomes ele tem um valor que o seu engenheiro passou aquela obra é tanto 100 mil reais aquela unidade escolar 5 salas de aula então está fácil para ele montar esse projeto a função programa subprograma etc bom aí vem a atividade como o senhor colocou muito bem atividade da manutenção atividade no meu orçamento está lá atividade manutenção da educação e cultura abrange o que? abrange lá a minha atividade material de consumo serviço de pessoa jurídica serviço de pessoa física e aí envolve todo o custo da minha unidade da educação e aí eu não tenho naquele momento quanto vai ficar esse custo da manutenção desta escola para mim que eu vou contratar professor vai aumentar a despesa de manutenção com relação a isso e aí isso fica para trás na hora que eu estou levantando o meu meu PPA e orçamento eu resolvi o problema da obra e eu não embutir esse custo lá o que ocorre no decorrer do orçamento o meus recursos orçamentários não atende a necessidade em função do aumento de gasto lá dentro da manutenção da unidade então as prefeituras elas apresentam essas dificuldades eu gostaria de ouvir de vocês qual é o caminho mais aprofundado que a gente pode seguir veja que é inclusive uma vasta explanação importante mas Silvana eu queria saber de você ouvimos a próxima intervenção ou você já queria já responder aqui antes até a gente queria fazer um registro acho que todos os nossos colegas aqui sentiram o problema da queda de energia que tivemos então deixar um registro a energia continua um pouco instável se por acaso perdermos o nosso contato foi uma nova queda de energia mas todo o esforço está sendo feito para a gente retomar e não perder atividades então se a energia cair vocês passem então a execução da atividade número 2 até que a gente possa ter aqui o problema solucionado ok enquanto isso mantendo a energia a nossa está toda e nós vamos continuar falando com vocês podemos chamar mas agora vamos ouvir Franca vamos ouvir Franca então Franca outra palavra boa tarde Akra boa tarde doutora Silvana eu gostaria de fazer uma pergunta do bloco anterior com relação às emendas nas emendas à lei do orçamento sendo que a prerrogativa prevista no artigo 63 do parágrafo da Constituição Federal é da ação do próprio executivo e o artigo 166 parágrafo 4 terceiro e quarto da Constituição Federal tem algumas prerrogativas já o artigo 33 da 4 de 2020 não permite determinadas emendas à lei do orçamento então eu gostaria de algumas explicações nesse sentido o que a gente percebe toda essa experiência que trouxe o colega a gente pode acompanhar e faz avaliações durante os exames em loco é lógico toda a discussão hoje está sendo pensar sobre a estrutura do orçamento projetos atividades o que é qual é a diferença entre um e outro qual é a extensão quanto devemos detalhar o orçamento ou não mas invariavelmente para que não se tenha um engessamento entre aspas foi falado bastante hoje para se colocar nos conceitos de forma geral mas para que se possa chegar aos números as quantidades porque o nosso orçamento é finito relatórios detalhados o analítico vai ficar no setor de contabilidade ou no setor de planejamento do município que fizeram chegar a esses números então quando colocava as preocupações bom eu coloquei de modo geral a manutenção das escolas no orçamento mas de como ele pode chegar aquele valor vamos colocar um milhão de reais para manutenção das escolas é porque ele tem demonstrativos demonstrativos guardados em sua prefeitura nos arquivos da prefeitura que vão dar a composição desses custos por isso é que caminhamos mais uma vez vamos falar do aprimoramento que já é exigido pela própria lei de responsabilidade fiscal no artigo 50 por um de seus incisos nós estamos aqui com decorebas de artigos mas que pede que na medida do possível sejam instituídos os centros de custo para que a gente possa simplificar as peças de orçamento e tendo esses demonstrativos analíticos que possam a qualquer momento com transparência evidenciar que números foram sintetizados na lei orçamentária Silvana e essa questão colocada pelo nosso colega questão das emendas como é que essas emendas acabam inclusive ou não prejudicando enfim a questão da própria estrutura do orçamento muito bem aquelas lógico nem haveria condições para que a gente pudesse dar o elenco de todas essas emendas possíveis ou não a gente sabe tem pelo menos 10 artigos na 4.320 que disciplinam toda a elaboração de uma proposta orçamentária e da lei orçamentária em si então meus queridos é sempre bom que a gente tenha essas ferramentas conosco que especialmente aqueles que vão trabalhar diretamente no projeto da proposta orçamentária saibam aquilo que é possível ou não discutir isso com o gestor na fase de planejamento para que ele tenha noção de que furos retomadas de curso e rearranjar recursos não vão ser possíveis no meio do caminho porque emendas nem todas elas são possíveis de alterar um orçamento por conta das limitações que a 420 impõe não é isso? olha Silvana eu bom teríamos muito o que falar e discutir aqui com eles mas o nosso tempo está correndo e a turma está louca para fazer nova atividade e temos coisas a trabalhar enfim eu queria dizer a vocês que a chegar naquele momento diria-se um momento um pouco triste do nosso programa que nós vamos despedir da Silvana eu queria agradecer a participação da Silvana intensa essa praticamente essa entrevista dialogada essa participação que já não é uma entrevista então queria realmente agradecer a sua participação e sabemos que contamos com você e todo o tribunal e vamos continuar aqui Silvana naquilo que hoje a aula tem como objetivo central discutir essa própria estruturação e a compatibilidade do PPA-LDO Silvana muito obrigado e eu queria agradecer também eu quero agradecer mais uma vez a você a todo o pessoal de apoio agradecer a paciência de todos que nos ouviram aqui se alguma dúvida ficou a gente pode por meio do Moodle tentar esclarecer com outros materiais de apoio e aproveitando colocar a nossa escola de contas públicas lá no tribunal de contas à disposição de todos acessem o nosso site que é o tce.sp.gov.br barra cp sei que muitos do que estão nos assistindo hoje participam ativamente dos nossos cursos e esperamos os outros que ainda não foram logo logo estaremos com nossas atividades no próximo ano e muito boa sorte a todos se não houver outra intervenção nossa ao vivo quero desejar a todos um ótimo final de ano muito muito boas festas que Deus nos abençoe a todos e peço por fim a colaboração de todos na divulgação do segundo curso porque é agora com este detalhamento precisamos que os contadores e todos que têm a mão na massa para a parte da execução orçamentária venham para 2010 por isso vocês são peças fundamentais para divulgar em suas prefeituras em todos os órgãos da administração direta e indireta a participação para o curso de 2010 obrigada por tudo e até a próxima se Deus quiser até logo claro as palavras da Silvana coloco realmente o tribunal naquilo que vem sendo demonstrado a parceria com vocês obrigado Silvana mas a nossa aula continua o nosso curso inclusive tem andamentos para frente o que? temos nona aula décima aula e décima primeira mas a oitava não acabou temos agora o exemplo de um município que trabalhou muito bem vem trabalhando essa correlação compatibilidade do planejamento geral e a própria LOA do PPA e da LOA vamos ouvir aqui um VT com o pessoal do município de Guarulhos a estruturação do processo orçamentário de Guarulhos é um processo que se estende há nove anos contou com a participação de secretários diretores e principalmente de servidores públicos municipais de Guarulhos portanto é um processo em equipe que vem se consolidando e agora tem novos desafios em função desse aperfeiçoamento o PPA 2010-2013 está estruturado com cinco macro objetivos 73 programas e 221 ações dos cinco macro objetivos um por exemplo que é o atendimento à saúde com qualidade diminuição dos índices de mortalidade e desnutrição e melhoria da qualidade de vida nós temos um programa que é a melhoria do esgotamento sanitário que estabeleceu para os próximos quatro anos uma ampliação do número de esgoto tratado no município de Guarulhos de zero para 70% nos próximos quatro anos este é um exemplo desse processo de planejamento a área parte de uma situação concreta que é a falta de tratamento de esgoto no município e estabelece um planejamento de quatro anos para atacar esse problema para o exercício de 2010 estão previstos no orçamento recursos para a construção de cinco estações de tratamento de esgoto isso faz com que nós alcancemos a meta estabelecida no plano plurianual para o exercício de 2010 que é de 55% do esgoto da cidade tratado vai beneficiar não apenas a população local mas também toda a população de Guarulhos na região envolvida de pimentas cumbicas São João é bom sucesso também vai contribuir muito para a despoluição do Rio Tietê os recursos necessários para a construção dessas cinco estações de tratamento são provenientes do PAC de financiamentos e recursos próprios e é da ordem de aproximadamente 340 milhões no orçamento de 2009 já estão previstos recursos para o início da construção das unidades de tratamento de esgoto já foram feitas licitações algumas terraplenagens já foram realizadas e algumas já estão com construções mais avançadas o desafio agora da equipe do departamento de controle de gestão é melhorar o processo de avaliação do PPA se consolidou no processo de construção só que agora a gente precisa dar um passo a mais melhorar esse processo para que essa reavaliação se torne de fato uma peça de decisão e de orientação do governo municipal Bem este é o município nós sabemos que há vários outros exemplos enfim a ideia aqui foi mostrar essa responsabilidade na compatibilidade entre os instrumentos quero anunciar o nosso segundo Mãos à Obra vamos lá a ideia é que vocês vão receber essas instruções que no fundo vocês já conhecem e aí vocês podem venham um cafezinho de 10 minutos e já sentam para trabalhar na própria atividade bem essa atividade 2 ela então está buscando essa compatibilidade vamos agora fazer sair de formoso e olhar a nossa prática vamos pegar o seu orçamento o seu PPA e a sua LDO e fazer um cotejamento tentar ver esse cotejamento se o nosso orçamento foi montado a luz dessas ideias dessas ações transformadas em projetos e atividades até que ponto foi detalhado ou não enfim vamos fazer essa reflexão agora a partir do instrumento claro bem o seu orçamento já foi até encaminhado mas ainda há tempo sim para que a gente possa fazer uma reflexão mesmo que seja por meio da câmara isso a gente discute depois então bom trabalho mas vamos tomar um cafezinho antes e aí podem sentar a sequência tá bom terão 10 minutos café 50 atividade 10 para vocês trocarem entre vocês portanto temos 1 hora e 10 minutos tá de muito trabalho continuamos querendo energia não para vocês mas para nós bom trabalho vamos lá pessoal vamos ouvi-los nessa importante tarefa de tentar cotejar o seu orçamento com o PPA e LDO os problemas que identificaram enfim tudo aquilo que vocês acreditam que é importante aqui discutirmos vamos ouvir de vocês vamos passar então para a primeira localidade Itapevi vamos lá aqui nós estamos no polo de Itapevi com as cidades de Cotia e Barueri e a resposta da nossa atividade número 2 nós escolhemos três programas de prioridades que foi na área da educação da saúde e assistência social e todos os programas que nós procuramos olhamos no nosso PPA e na LOA todos os programas ações e projetos e as atividades elas estão de acordo tanto no PPA quanto na LOA e eu gostaria de fazer uma pergunta que tem relação ao orçamento mas que não faz parte da atividade eu gostaria de saber se uma empresa de economia mista que não repassamos recursos se há necessidade de constar no orçamento do município faça a palavra ok já vamos tratar mas vamos ainda ouvir mais localidades vamos ouvir agora Catanduva boa tarde novamente doutor Aquila estou do grupo você está com sorte hoje estou com sorte estão colocando sempre eu em frio aqui bem doutor a gente fez aqui uma discussão entre o grupo mas o que ficou bem definido aqui foi o seguinte no início com a fala do senhor estava dando a impressão de que na programação do PPA teria que haver além dos projetos e atividades mais uma informação que seriam as ações e a gente abriu a discussão sobre essa questão aqui e também discutimos sobre a questão da própria cartilha que regulamenta ali perante pelo próprio tribunal de contas a questão da elaboração do PPA e toda aquela definição que tem na cartilha ela diz que as ações são os projetos e atividades propriamente ditos ou seja não há um desdobramento de uma nova informação a ação não é um novo item dentro do programa logo a gente entendeu que todos os programas estão consignados no PPA e de uma forma em geral do que foi estabelecido entre os pequenos municípios que aqui estão nós vislumbramos que todas aquelas ações que são os projetos e atividades tem total compatibilidade com o programa o que acompanha o raciocínio lógico a partir de que se estabelece o programa o desdobramento dele em metas e ações chegam ao ponto de projeto e atividade e para ali a partir dali a gente mensura as metas físicas os percentuais e tudo mais mas as ações em si a gente entende como sendo o próprio projeto de atividade não tem essa informação além disso daí nós destacamos aqui alguns programas principais de cada município exemplo promoção da saúde pública municipal melhoria da qualidade e desenvolvimento da educação básica gestão e desenvolvimento urbano gestão dos direitos da criança e do adolescente construção e ampliação de UBS gestão da política de meio ambiente e as ações estão dentro desses programas todas guardando compatibilidade com o programa de uma forma em geral quer dizer que quanto a isso e também acrescentar projetos atividades em operações especiais são aquelas situações especialmente na questão da dívida que não há dificuldade quanto a isso se o nosso entendimento estiver correto todos fizeram como está conceituado na cartilha do TCE finalizando essa fala aqui doutor Aquinas eu gostaria de solicitar uma que se estabelecesse uma discussão um pouco maior já é um outro assunto que eu vou dizer sobre a questão anterior lá que a doutora Silvana falou sobre a questão de CNPJs de fundos municipais de saúde está causando muita polêmica a nível vamos dizer internacional que tem um conflito de interpretação e de entendimento entre a Secretaria da Receita Federal com o Ministério da Saúde nós contadores estamos lutando para tentar entender o que um órgão e o que o outro quer e que está dando muito trabalho para a gente e nós estamos precisando ampliar esse diálogo aproveitar essa oportunidade por quê? porque nós estamos com municípios que já estão com o CNPJ bloqueado porque foi aberto e a própria receita já anulou estamos com CNPJs novos criados sobre a modalidade de filial como foi sugerido pelo Ministério da Saúde que os repasses foram feitos e que também estão bloqueados porque na hora de comprovar quem são os responsáveis pelo Fundo Municipal de Saúde o banco não está aceitando porque tem essa divergência na legislação eu gostaria de pedir a gentileza para que numa oportunidade aí nas três aulas futuras que a gente tem se a gente tem condição de ampliar esse diálogo que é importantíssimo e é um assunto do momento nas prefeituras obrigado passo a palavra feito obrigado Catanduva passamos agora para Jabuti Cabal boa tarde sou Cristiane gestora estou representando os municípios de Bebedouro Viradouro Monte Azul Paulista Pitangueiras Taiassu Taiúva e Severínia todos esses municípios no exercício da classe chegaram à conclusão de que os programas estão efetivamente retratados como itens no orçamento porém os dados que são colocados nesse orçamento eles poderiam ser de uma forma mais simples para que a população pudesse entender os dados são muito técnicos na avaliação também um município identificou que no programa de educação básica fundamental a construção de uma escola a meta está constando meta de 65 mil no PPA para 2010 a meta financeira e no orçamento 20 mil para 2010 então essa foi uma divergência outro município destacou que no sistema que utiliza para fazer o PPA e a LOA o próprio sistema aponta as inconsistências então aquilo que não está constando no PPA e foi colocado na LOA e vice-versa o sistema vai apontar como uma inconsistência e o orçamento não vai fechar especificamente nós avaliamos programas na área da habitação de interesse social sistema de água e coleta de esgoto sanitário e o sinal verde trânsito racional todas as ações do PPA foram comparadas com as ações do orçamento a sua palavra obrigado já vou te acabar veja bem eu acho que é importante esclarecer pelo menos nessas nossas intervenções que o exercício ele tentava medir o quanto que a sua peça orçamentária a sua LOA na sua estrutura respondia a compatibilidade ao PPA e a LDO para tanto Catanduva o que foi dito aqui foi dito o seguinte que no plano plurianual você tem os programas e você tem as ações isso já foi explicado ora o que nós dissemos é que ao montar a LOA as ações que estão no PPA devem ser automaticamente transformadas ou em projeto ou atividade dependendo da sua natureza portanto essa é a ideia da compatibilidade o que foi dito foi isso e é isso o que deve ser feito e que vocês começaram a analisar eu sinto que na colocação de alguns falaram que os programas estavam considerados na LOA mas sem sombra de dúvida todos os programas orçamentários devem estar na LOA mas a nossa questão vai mais adiante não é a compatibilidade dos programas somente com os que estão no PPA porque eles devem estar o que nós queríamos é enxergar no orçamento é a compatibilidade das ações que estavam no PPA se elas foram transformadas em projeto ou atividade que são denominações específicas da lei orçamentar anual ou como adendou catanduva operações especiais as questões da dívida como isso são questões mais restritas então nós estamos falando no geral de novo a ação no PPA ela passa a ser projeto ou atividade a ideia era refletir se as peças orçamentárias de vocês estão trazendo essa compatibilidade por isso que vocês estavam com o PPA em mãos para olhar inclusive a lei orçamentária em mãos essa é a ideia e aí vem aquela discussão se está na lei orçamentária muito detalhado todas as ações que foram transformadas em projeto ou atividade estão lá na lei orçamentária anual até que ponto elas devem estar detalhadas ou não até que ponto nós podemos trabalhar com algumas e outras ficarão envolvidas no item mais geral essa é a discussão do contejamento então eu queria chamar a atenção aqui mesmo falando direto a vocês no sentido que esse é o espírito o fato de programas estarem contemplados isso é obrigatório não é isso? agora nós teremos uma estrutura que conversem aquelas ações do PPA definidas se elas estão percebidas na lei de orçamento na LOA como projetos ou atividades Clare eu vi que você anotava muito e eu também aqui anotava mas vamos ver se a gente consegue esse é o recado que eu queria mas Clare eu não sei se anotou parece que ainda de Itapevi ou foi Catanduva ficou uma discussão do que que foi? de economia mista onde o município não coloca dinheiro na economia mista se deve ou não constar em orçamento veja aqui voltamos Clare na discussão inicial quando Silvana de Rosa expôs que o orçamento no município é um único mas ele é composto por três orçamentos o orçamento fiscal de todas as secretarias menos as secretarias envolvidas no conceito de seguridade social o que que é a seguridade social? tem que ter um orçamento a parte portanto um segundo orçamento fiscal o orçamento da seguridade social que compreende a somatória das secretarias de saúde de assistência porque previdência o município nem a tem ele vai ter são os institutos de previdência e que aí inclusive também tem o seu orçamento a parte está dentro da seguridade social mas aí contempla um orçamento único e Silvana comentou também um terceiro orçamento que é o orçamento de investimento das empresas e ela até chamou atenção que os municípios pequenos não dispõem de empresas de economia mista não é Clare? então na realidade quando ele disse que há que ter esse orçamento específico o município que assim tiver uma empresa de economia mista inclusive economia mista significa participação do capital privado ele vai ter um orçamento a parte aí fica ainda daquela questão Clare esse município tem que responder a contabilidade pública ou porque ele tem inclusive capital privado a contabilidade privada na realidade essa é a discussão da lei de responsabilidade fiscal se ela inclusive recebe recursos públicos ela deve inclusive fazer jus a isso então volto eu estou estendendo a resposta mas o fato é que sim o município que tem uma economia mista tem que ter o orçamento específico das empresas de economia mista portanto é o orçamento de investimento eu acho que foi essa a ideia não é? a dúvida que mais Clare que você anotou aí Catanduva ah Catanduva o problema do CNPJ já falamos disso no momento com certeza abordaremos mais isso em outras aulas mas cabe aqui um recado mas antes disso vamos pegar o geral que mais você conseguiu anotar? o Cabal fez um comentário sobre a diferenciação aqui que eles encontraram a questão da educação básica fundamental a previsão da meta que foi diferente para os dois anos ah isso foi importante né Clare que identificaram que a rigor a meta no PPA já não estava sendo correspondida na lei orçamentária que já estava e ela também fez o comentário do sistema desse sistema de PPA e LOA que aponta eventualmente as incongruências agora o que está me parecendo Aclas pelo que você está colocando é que os projetos e as atividades são aqueles necessários para viabilizar as ações do PPA não é? sim então se eu tenho uma ação prevista no PPA e o projeto atividade eu não prevejo de maneira que ele me deu suporte para aquela ação acontecer aí é uma incongruência não é isso? é porque veja na realidade a ação no PPA Clare ela passa a ser denominada ou projeto ou atividade olha se ela aparece na lei orçamentária anual ótimo porque é isso que Clare está dizendo vai dar possibilidade de execução e de andamento desta ação definida no PPA que agora é um projeto atividade se ela está envolvida num item mais genérico pode estar lá dentro numa atividade mais geral que vai tratar de várias ações porém é bom que se diga e se reafirme aqui ora mas a população precisa acompanhar aquilo que é prioritário portanto essa discussão até que ponto abrir e até que ponto também não fechar demais porque ninguém acompanha é uma discussão que não há resposta correta é um município que tem que discutir e fazer jus aquilo que é prioritário Clare eu acho que essa é a ideia eu acho que sim mas tem mais gente querendo falar com a gente tem mais gente querendo falar eu vou a Penápolis que é a próxima localidade mas Catanduva falaremos um minuto do CNPJ Penápolis por favor com a palavra boa tarde estou falando de Penápolis meu nome é César os PPA analisados aqui também não houve divergência acredito porque na versão inicial que é de 2010 agora os orçamentos já foram feitos de acordo com com o LDO e o PPA por outro lado se a gente for pegar os orçamentos de 2009 que estão em execução com certeza vão ter divergências dos valores principalmente dos valores e às vezes até mesmo algum programa ou ações definidas inicialmente o que naturalmente precisa ser alterado modificado o PPA e LDO quanto estava falando sobre a ação no PPA e na LDO e que vira projeto ou atividade no orçamento eu vejo que já já no PPA e na LDO já é classificado como como projeto como atividade e operação especial então já ele já acaba recebendo o título de projeto atividade já desde o do PPA no geral é isso nós também assim no caso de um município que colocamos alguns programas na área da educação e da saúde seguindo aquela mesmo esquema feito do os programas aqui de bem com a vida e escalada para o futuro é só passo a palavra obrigado César parece que temos mais uma né a nossa equipe aqui está trazendo e a palavra SAP Pirajuí SAP Pirajuí e aí a gente retoma aqui SAP Pirajuí boa tarde professor Aklas estamos aqui na SAP de Pirajuí meu nome é Carlos Fonseca sou contador da Câmara Municipal de Presidente Alves aqui do meu lado está o Marco que é contador da Prefeitura de Uru então respondendo a atividade 2 da aula 8 nós chegamos a seguinte conclusão a empresa que dá assessoria na parte contábil seus programas estão interligados quando dá a elaboração do PPA automaticamente os programas do PPA são transportados para a elaboração da LDO consequentemente com a elaboração da Lua os programas são transportados da LDO para a Lua havendo somente ajuste de valores dos programas portanto não existe discrepância entre as ferramentas do planejamento que são PPA LDO e Lua o PPA prevê em segundo seus artigos o reajuste dos valores à época da elaboração da lei orçamentária passamos a palavra ok bem obrigado também o pessoal aí ao Carlos e a sua equipe aí do lado os contadores Clare eu queria trazer de novo a reflexão de que pelo relatado parece que está tudo em ordem está tudo coordenado está tudo conversando de forma a correspondência é perfeita eu não sei ou eu talvez estou assim muito com a ideia não é pessimista mas eu estou muito preocupado ainda viu Clare porque a meu juízo é claro que no sistema Aldesp a partir do momento que é definido no PPA as ações dos programas você já inclusive tem o repasso e as ideias de que eles serão transformados em projetos e atividades no orçamento mas a minha questão pessoal é que vocês possam olhar bem esses orçamentos dos municípios porque não me parece pelo menos o que a gente tem contato que os orçamentos estão realmente abrindo e montando a sua estrutura estrutura por meio dessas ações que estão no PPA eu vejo muitos orçamentos muito gerais agora há municípios que já estão trabalhando dessa forma mas a rigor o que eu quero enfatizar é que essa correspondência parece não ser assim tão indireta os programas isso não tem a dúvida mas a estrutura é que é o papel fundamental e porque essa aula está insistindo nessa discussão porque sabemos que muitos instrumentos de orçamento muitas loas ainda estão numa linguagem que não são compatíveis aquilo que foi discutido no planejamento eu me surpreendo porque se eu olhar alguns orçamentos que inclusive já foram enviados às câmaras para 2010 e com o PPA que foi feito para 2010 e nos anos subsequentes me parece que ainda caberia uma reflexão de como melhorar essa discussão da estrutura do orçamento veja eu não estou falando aqui no sentido de colocar acusando não é nisso não pessoal estão querendo aqui o curso é para isso mesmo é uma reflexão é uma reflexão no sentido que me parece ainda que a população não consegue acompanhar aquilo que foi prioritário porque os itens do orçamento ainda estão em formas bem gerais se já tivesse a correspondência se realmente os orçamentos estão assim parabéns a todos nós poderíamos então passar a próxima aula mas a gente sabe que não está bem assim que carece inclusive dessa discussão que não é só do contador é também da responsabilidade do gestor em dizer o que vai ser fundamental abrir deixar mais detalhado no orçamento e o que não será mediante aquilo que ele planejou essa ideia pessoal viu César tanto ao César de Penápolis como ao Carlos de Sapirajuí então veja que eu espero que a gente então tenha essa reflexão muito crítica no sentido de ver o que a gente pode melhorar não é isso eu também eu também fiquei um pouco surpresa porque como a gente tem um pouco também de vivência com o município a gente sabe que geralmente as coisas não são assim tão cordeirosas como foram narradas mas eu queria fazer algumas considerações eu acho que o César de Penápolis ele deu uma dica diga lá talvez fosse interessante e aí eu vou colocar como uma sugestão um convite dá uma analisadinha no orçamento que está em execução fazer essa análise da compatibilidade do que está em execução e ver como é que isso aconteceu porque no papel as coisas ficam sempre muito arrumadinhas e depois no dia a dia quando vai acontecendo quando a gente vai executando é que começa a perceber que aqui tem que arrumar ali tem que arrumar e daí a gente vai alterar muitas vezes existe permissivo para fazer isso no orçamento então o meu convite nem seria o caso de nos trazer mas é já com os elementos que foram passados de dar uma olhadinha no que está em execução olhar o PPA olhar a LDO do que está sendo executado e verificar o que aconteceu se essa congruência independente disso eu acho que essa atividade foi muito interessante porque é muito raro o município ter a possibilidade de analisar com outros municípios o PPA a LOA e a LDO e ver de outros municípios isso exatamente então nesse sentido eu achei que a atividade foi excelente me preocupa um pouco pessoalmente tudo dá tão assim tranquilo mas o meu convite é esse se você achar ok eu acho que seria interessante fazer esse convite para o pessoal de dar uma olhadinha no que está em execução e ver essa congruência é porque veja Clare na realidade o que a gente está querendo debater com o pessoal e discutir no fundo de novo não há respostas certas mas é levantar a reflexão e a nossa reflexão aqui por detrás das câmaras é sobretudo o seguinte será que esse cenário de perfeita correspondência até porque também não foi o relatado pela própria Silvana de Rose mas eu sei que vocês estão num processo o que nós queremos aqui com esse curso é buscar inclusive contribuir para que você possa olhar com maior criticidade os instrumentos que já estão encontras na câmara até para poder modificá-lo a pergunta Clare é como é que eu posso modificar um orçamento que já está na câmara sendo debatido bom de duas uma como diz o ditado ou por meio das próprias audiências públicas na câmara se você no executivo percebe que inclusive poderia adequar melhor uma estrutura que tem a ver com o planejamento com a discussão lá estava no PPA então talvez uma proposta via audiência pública no próprio executivo ou por meio de um parlamentar enfim eu acho que nós temos a obrigação de poder melhorar de aprimorar o processo da estrutura do orçamento porque é essa que o povo no próximo programa nós queremos ouvir Loa quando entrevistar ele vai dizer claro que eu sei é onde os recursos estão alocados naquilo que o prefeito e a equipe tanto defendeu que diz que é prioritário olha lá tem tanto para essa atividade aqui implementação a saúde da família diz que o PSF era prioritário então está aí bem pessoal eu só queria ainda claro para fechar essa ideia da nossa interação não deixar o nosso amigo de Catanduva ainda um pouco a pé ele ainda não vai subir no carro porque essa discussão do CNPJ a bem na verdade é uma discussão que sim está tomando muito espaço dos municípios e principalmente no campo da saúde e no campo da assistência social como foi colocado porque são ambas áreas que tratam de um recurso de um orçamento específico por meio do fundo municipal de saúde ou pelo fundo municipal de assistência social e a grande discussão dos ministérios é que inclusive para ficar mais fácil eles poderem acompanhar o recurso que é transferido então começou essa problemática esse debate ora melhor então o fundo abrir um CNPJ próprio porque assim eu tenho como aqui de Brasília poder ter esse controle mais efetivo é mas querido esta é uma polêmica tremenda o fato é que depois de muito muita discussão a rigor o próprio aí no caso o Ministério da Saúde com o Ministério da Assistência como disse a Suzana a Silvana como disse a Silvana o SUAS o Sistema Único de Assistência Social está indo na própria ideia do SUS então os mesmos mecanismos às vezes as mesmas polícias os instrumentos estão sendo repetidos e eu diria os mesmos erros às vezes são cometidos e eu digo erros por quê? porque esse é um trabalho inclusive que nós devemos enquanto municípios discutir muito seriamente como você o fez na realidade o que significa abertura de um CNPJ próprio para um fundo ora a prefeitura tem um CNPJ que é da prefeitura e muitas vezes você abre um outro CNPJ enfim você está criando uma estrutura à parte bom eu não vou polemizar aqui ao vivo eu quero dizer que hoje o Ministério da Saúde tem essa última orientação abram o CNPJ próprio e assim o da Assistência Social tem falado isso tem causado problemas? tem como você disse com a compatibilidade com a Receita Federal mas o fato é que agora você é município o que faz? eu quero dizer que eu estou na sua pele nós temos que resolver a resolução é o seguinte se o Ministério da Saúde com o Ministério da Assistência Social assim exige abertura você vai abrir e para a Receita Federal você vai justificar essa questão da abertura porém aqui nós criamos uma problemática e eu não vou dizer que nem eu criei nem vocês mas isso está dado por isso é uma discussão que não vai terminar aqui agora mas quero dizer que nós nos sensibilizamos com o que vocês estão passando na próxima aula nós vamos discutir bem essa questão das regras orçamentárias e vamos voltar a essa discussão vamos poder interagir mais e ver junto com vocês tentar ver a melhor saída não é verdade? não há uma resposta abra ou não abra até porque há uma exigência dos Ministérios para receber recursos das transferências federais então veja que é uma exigência do ponto de vista de controle bom mas falando no controle daquele que nós gostamos do controle cada vez mais junto com a gente pensando nós precisamos voltar aos nossos grandes colegas e parceiros deste programa e dessas nossas aulas o Tribunal de Contas e vamos ver um VT que um dos diretores o Maximiliano reforça essa ideia no sentido da aula de hoje a compatibilidade entre os instrumentos vamos ver lá este VT é a peça que conclui o ciclo orçamentário do município esse ciclo se inicia com o PPA o plano plurianual passa pela LDO e chega finalmente a LOA o PPA como sabemos é um plano de metas para a sua elaboração é necessário que se faça um diagnóstico nos municípios se levantem as necessidades existentes e se trazem objetivos a serem buscados e alcançados a mensuração dos objetivos a serem alcançados se dá através das metas que são metas físicas e financeiras então partindo-se do PPA nós temos o primeiro passo do planejamento orçamentário municipal o último passo é a lei orçamentária é a lei da execução daquilo que foi planejado desde o PPA enquanto no PPA nós temos objetivos mais genéricos por exemplo abertura ou crescimento de mais 200 vagas na rede de ensino a lei orçamentária anual traz o que? traz autorização para que se faça despesas com a contratação de uma empresa que vai construir uma escola para abertura dessas 200 vagas vai se autorizar a despesa para compra de móveis e equipamentos para essa escola e vai se autorizar o pagamento de professores que vão dar aula nessa escola também então o PPA é uma lei que prevê aquilo que se pretende fazer em 4 anos já o orçamento é uma lei que determina aquilo que será feito dentro de um exercício agora quem faz a ponte entre o PPA e a LOA o PPA e a lei orçamentária é a LDO a lei de diretrizes orçamentárias por quê? porque não necessariamente vai se arrecadar nos 4 exercícios aquilo que foi planejado e aquilo que dava suporte porque constou do PPA eventualmente pode existir uma queda de arrecadação podem existir outros problemas que comprometam a realização daquilo que foi planejado então a lei de diretrizes orçamentárias é quem vai definir tanto na elaboração da lei orçamentária como na execução orçamentária as providências que deverão ser tomadas pelo gestor do orçamento para que os objetivos sejam atingidos dentro do possível naquelas metas que foram traçadas no PPA então assim se relacionam essas três leis o PPA é um plano de metas a lei de diretrizes orçamentárias escolhe do PPA o que vai ser realizado dentro do exercício e a lei orçamentária finalmente autoriza o prefeito a executar aquelas despesas para dar atendimento aquilo que foi planejado no PPA vamos agora então nesse finalzinho de aula de novo voltar a nossa dupla incrível professor Polo e a nossa querida Clare doutora Clare vamos ouvir o Saiba Mais Olá retornamos com o nosso Saiba Mais e o assunto de hoje é lei orçamentária a LOA professor Polo boa tarde boa tarde vamos falar um pouquinho sobre a LOA sim vamos lá professor na sua opinião as leis orçamentárias dos municípios realmente expressam o conteúdo das PPAs e da LDO na verdade nós estamos dentro de um processo um processo de mudança para esse sistema que foi concebido lá atrás em 1988 então a gente encontra orçamentos municipais muito bem elaborados obedecendo rigorosamente essa sistemática mas há também aqueles municípios que às vezes tem um pouco mais de carência de pessoal técnico de pessoal especializado que às vezes acaba acontecendo e não existia essa integração perfeita mas o processo está em andamento e tenho certeza que nos próximos anos ou seja com a repetição do sistema essa integração venha realmente acontecer de forma plena em todos os municípios e professor o legislativo com as emendas do legislativo ele não pode comprometer o planejamento do município? isso é uma coisa que pode acontecer digamos que o executivo preparou um projeto muito bom muito bem elaborado e ao ser submetido ao legislativo ele pode ser alvo de emendas ser objeto de emendas que possa se comprometer ou descaracterizar aquilo que havia sido proposto inicialmente mas o que a gente precisa ressaltar que a participação do legislativo é uma participação legítima e ele tem que exercer essa participação essa função de forma responsável de tal sorte que o documento final a ser aprovado seja realmente de boa qualidade assim como pode acontecer também o inverso e aí o inverso seria o seguinte o projeto vem do executivo digamos sem uma qualidade assim plena e cabe ao legislador no nosso caso o vereador se ele identificar essas distorções erros ou falhas que eventualmente o projeto contenha é responsabilidade dele é obrigação dele de promover as alterações as correções necessárias então é importante também que o legislativo conheça como esses instrumentos se falam como esses instrumentos devem ser montados não é? sem dúvida a capacitação que se exige dos técnicos municipais ela precisa ser exigida também no âmbito do legislativo vou falar nisso professor nós temos vários vereadores participando aqui do nosso curso o que é muito bom não é? sim é um bom indício isso é muito legal eu estive acompanhando uma das aulas e estava presente ela é uma vereadora da cidade lá que faz a parte com uma participação importante professor Paulo muito obrigada amigos acessem o ambiente virtual temos lá um texto muito interessante sobre a lei orçamentária de autoria do professor Paulo e até a próxima seguindo as palavras da Clare acessem o nosso ambiente para fazerem as suas avaliações dessa aula não esqueçam não só as avaliações mas também os exercícios lembrando que os exercícios 80% dos exercícios realizados significam uma presença então você está preocupado que é fundamental o seu certificado de presença no curso muitas vezes você fazendo os exercícios 80% realizados você tem uma presença não esqueça disso é fundamental porque eu sei bem como você sabe que esse curso além de dotar de um autoconhecimento possibilidade de discussão é fundamental também para você no município levar essa valorização dessa sua participação e isso se dá pelo certificado bem pessoal chegamos ao fim chegamos ao fim especificamente desta aula mas não do conteúdo a bem da verdade vamos discutir este conteúdo e dar continuidade a ele na nossa nona aula o que vem por aí na nona aula eu diria o seguinte a sequência da discussão da LOA vamos discutir a LOA e as regras orçamentárias a luz da lei de responsabilidade fiscal portanto todas as perguntas específicas elas serão melhor tratadas agora na nossa próxima aula e continuaremos sim com esse nosso debate importante porque só isso traz a vontade de continuar cada vez mais assistindo mais e frequentando mais cursos organizados dessa forma chega boa semana até segunda-feira que vem e um abraço grande com tanta energia e eu espero que essa energia seja mantida aqui conosco tchau tchau